Bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho comigo uma pessoa que é um dos meus amigos mais recentes. Chama-se António Pedro Moreira, também conhecido como Pedro on the Road. Olá. Olá, Pedro. Olá. Vamos conhecer um bocado a história do Pedro. Ele é um craque em viajar, em escrever e é um filósofo, embora não goste de dizer que o é. E vocês vão curtir. Fiquem por aí. Então, Pedro, está tudo? Está tudo de mais. Um prazer estar desta vez do outro lado da mesa. O Pedro é uma pessoa que me descobriu numa palestra que eu tenho online. Convidou-me para o podcast dele, que é uma falza ambulante. E diz ele que sentiu, e eu senti o mesmo, que no fim dessa conversa ainda dava para falar muito sobre aquilo. Então, me convidou-me para outra conversa e pronto, ficámos amigos. Por isso, eu já conheço muito bem a história do Pedro, mas quero que vocês também a conheçam. Por isso, vou fingir aqui um bocado que não sei. Por isso, Pedro, então, conta-nos a tua história, onde é que nasceste, como é que era a tua família, como é que eram os teus pais. Eu nasci, apesar de ter nascido em Oliveira, mas nasci em Valcâmbria, digamos, sendo que é a cidade onde eu cresci. E sempre fui abençoado com um temperamento bastante fácil. Sempre fui uma pessoa muito feliz. Eu tenho uma espécie de tributo à vida e à existência, que é desde os 12 anos de idade, que isto é admitidamente infantil, mas desde os 12 anos de idade que escrevo vida com maiúsculas sempre. Porque, à medida que eu comecei a pensar mais acerca desta passagem que temos por aqui, e do quão deslumbrante tudo pode ser, e lá está isto visto à luz de alguém que teve a sorte de ser abençoado com um temperamento fácil e bem disposto, digamos, achei que poderia prestar um certo tributo à existência, e então foi esta forma infantil de escrever vida com letras maiúsculas. Não acho infantil? Eu acho um bocadinho. Imagina, eu já fiz teses mestrado, já fiz teses mestrado, na minha tese mestrado, para estar a escrever vida com maiúsculas fica muito fuleiro. Então eu escrevia, e isto é ridículo, estou a sentir um bocadinho a corar, escrevia Absor Vida e depois cortava o Absor. Porque eu nunca escrevi vida com letras minúsculas, nem num contexto de tipo de TED. Eu escrevia outra coisa qualquer e depois apagava o Absor para ficar vida com minúsculas. No processo de escrever? Já, já é ridículo, sei. Uau! Sabes que isso é, tal como as pessoas escrevem Deus com D maiúsculo, ou ele, quando não faz Deus com E maiúsculo, acho que é uma coisa muito parecida. Sim, é um bocado isso. Eu, por acaso, por uma questão de manifesto, escrevo Deus com letra minúscula, de propósito. Irritar. Mas escrevo vida com letra maiúscula. Então fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, sempre tive, não sempre, mas desde uma idade bastante precoce, mais ou menos aos 13 anos, eu percebi que talvez pudesse fazer daquilo que eu parecia, talvez, ser bom a fazer, profissão. O que era falar com o pessoal. E sentia que tinha algum jeito, não só para falar com as pessoas, mas também para ouvi-las. Então desde essa idade comecei a perceber que vou ser psicólogo. Porém, desde muito cedo, muito, muito cedo, desde que eu conheço o conceito de sonho, que o meu sonho sempre foi ser escritor. Mas o nosso, sempre vi um bocado como um sonho daqueles que eu vou ter cá dentro para sempre, mas provavelmente nunca vou realizar, porque se ser psicólogo dependia largamente de mim, ser escritor, ou viver da escrita, é algo que não depende tanto de mim, porque eu posso simplesmente não ser bom o suficiente e posso não ter sorte o suficiente. Mas peraí, quando é que te apareceu essa parte, essa vontade de ser escritor? Que idade é que tinhas para aí? Como eu disse, mais ou menos desde que eu comecei a saber que existia esta palavra chamada sonho e que poderia ser usada para mais do que as imagens que nós vemos quando estamos a dormir. Não te posso precisar, mas eu, aos 10, escrevi um pequeno livro de 50 páginas, que era o Sombra, que era um herói tipo Batman. Lembro-me ter escrito uns contos que eram... Eu tenho esses contos lá em casa e são dois gêmeos de ganga azul e eles fazem as neiras e claramente não é preciso ser um psicanalista para perceber que aquilo estava lá. Eu era os gêmeos e havia lá uma certa repercussão das ações deles, eram os pais deles. Mas peraí, eles estavam todos vestidos de ganga? Eram os gêmeos de ganga azul. Mas de casaco de ganga e calças de ganga? Não me lembro, lembro que o título da história era os gêmeos de ganga azul. Portanto, eu sempre tive prazer em escrever criativamente e por isso sempre achei que seria altamente poder fazer disso realmente profissão. Mas como eu disse, parecia-me sempre algo muito inalcançável. Então, apesar de ter começado muitos romances que acabei por não acabar, fui tirar Psicologia para Coimbra e é um curso que eu sinto que não aprendi quase nada. Eu acho que sei que a maior parte das pessoas dizem isso acerca do seu próprio curso. Não, mas eu concordo no teu caso. Obrigado. Mas aprendi muito no meu estágio curricular, trabalhei com toxicodependentes na Comunidade Terapêutica Arco-Íris e quando saí eu sempre fui, um pouco mais tarde, eu comecei a viajar aos 13 anos com meus pais e na minha primeira viagem, quando fui a Londres, eu lembro que aprendi algo muito importante que era eu via muitos filmes e eu aprecii-me da diferença quando dou para mim em Londres entre ver e sentir. Eu já tinha visto Londres 50 mil vezes em todos os filmes e séries que eu via, mas eu nunca tinha sentido Londres. E isso para mim foi muito importante e foi algo que despultou ali algo dentro de mim. Fui continuando a viajar todos os anos com meus pais, fiz Erasmus a meio do meu curso, fiz o Interrail e essa necessidade de abrir um bocado de asas foi sendo cada vez mais presente em mim e quando acabei o curso fui fazer um estágio profissional para a Noruega, trabalhar com toxicodependentes também. Ah, mas então o Arco-Íris não é o da Noruega? Não, o Arco-Íris é o estágio curricular e depois acabei o curso e fui fazer o meu estágio profissional na Noruega por um engano da Universidade de Coimbra, eu não podia concorrer porque ainda não tinha acabado o curso e ia-me embora, disseram, não, não, tu tens que ter já acabado o curso quando vais concorrer. Mas eu pensei, posso sempre deixar a candidatura aqui, não há nada a perder. E a verdade é que deixei, eu vali um erro processo de bala qualquer e agora aqui estou a falar contigo e quase certeza que não estaria se não tivesse havido esse erro porque, como tu sabes, tudo o que nós somos é uma combinação de tudo o que aconteceu até agora e nós vivemos sempre na ponta da bala, de um canhão, sempre... e nós só temos uma linha e por um lado é algo que me fascina de todas as vidas que nós não chegamos a ter mas esta é aquela que eu acabei por ter. Da Noruega fui para a Inglaterra trabalhei lá agora a sério, sem ser como estágio profissional ou curricular e lá fui fazer a minha primeira viagenzinha sozinha primeiro fui ao Homem em 2009 mas depois fui à Índia em 2009 também e foi lá que eu tive a oportunidade de perceber que uma pessoa se despedir e ir viajar não tem que ser assim algo tão fora Espera aí, antes de entrarmos para as viagens tu na escola eras um queque? Eu na escola era visto como um grupo dos queques eu não me lembro, apesar de já me ter explicado várias vezes a diferença entre queque, beto e menino de bem Não, mas não interessa, o que interessa é na tua cultura Na minha cultura E especificamente na cultura de São João da Madeira Valcâmbra Desculpa, não sei se na escola andavas num ou num ou outro Eu confundo sempre Desculpa pessoal O que interessa é na tua cultura o que é que isso queria dizer? Era um queque Agora, o que é que isso quer dizer? Não era Nenhum de nós Éramos um grupo de cinco Éramos o Pentágono azul Lindo E se calhar terias de perguntar às outras pessoas porque é que elas nos chamavam a nós de queques Mas eram todos filhos dos professores? Não, na verdade sou eu que era filho de professor E nenhum Não éramos assim Cada um super rico Nem nada disso Portanto não sei muito bem porque é que o faziam Se calhar porque Poderíamos ser vistos como tendo uma atitude de alguma sobrasseria Ou se calhar por termos Sermos populares na EB Não estou a falar tipo sequer do liceu Porque depois fomos para o liceu E o campeonato era outro E veio muito mais gente E nós fomos Downgraded de queques Para gajos absolutamente normais Boa, muito boa Opa, queria só falar disso Porque achei-me muita piada Quando me contaste E então Olha, achei piada Nunca me tias dito isso A tua primeira viagem Fora da Europa Ou sem os teus pais Foi ao Amã? Na verdade fui a Marrocos Antes de isso Mas Marrocos é já ali Mas A primeira vez que eu fui Se me estou a lembrar corretamente Assim sozinho Sem meus pais E porque pronuncio-te que não Marrocos foi ao Amã Que aleatório Acho que não conheço ninguém Com a primeira viagem Assim maior Ter sido para o Amã O teu irmão vivia lá Não, não Foi só porque encontrei Um voo barato Então Achei que era fingir Ah, e foi Estive lá cerca de uma semana E Não foi o tipo de viagem Que eu faria hoje em dia Foi Eu li o O Amertado O Mário Puzo E relaxava E à noite Ia beber copos com Couchsurfers E Foi espetacular Mas não foi a viagem Que espultou O Pedro on the road Digamos E Estava-te a dizer Ao longo De todo este processo Fui escrevendo E escrevi um livro De contos Em 2003 Não em 2007 Quando tinha 23 E em 2009 Quando tinha 25 Mas Não Ela está Sempre sabendo De certa forma Isto parece um bocado Derrotista Mas Acho Talvez seja mais Realista Ter noção De que Se é difícil Sabemos Se eu sei que é difícil As pessoas Singrarem nas artes Não é só por ser eu Que de repente Vai ser possível Só porque eu decido Acreditar que é possível Isso já jogou Contra mim Algumas vezes E acho que até É um tema Que podemos explorar Se quiser Acho que é potencialmente Interessante Mas Comecei a fazer as minhas viagens E fiz uma viagem De Portugal A Singapura Por terra Na altura Nunca tinha andado à boleia E fiz 20 mil quilómetros De boleia Espera aí Conta aquela história Desculpa estar-te a dizer O que dizer Mas Conta a história Que eu acho que é um momento Importante Na história do super-herói Pedro on the road De estares em Hampi Não foi esse um bocado o momento Eu avancei um bocado De propósito Mas pronto Há muita gente que está a ver Que provavelmente Podem conhecer essa história É uma história que eu Já contei várias vezes Eu Nós às vezes precisamos de Nós sempre precisamos De ter um bocado De sorte E disponibilidade Que não tem tanto a ver Com a sorte Se bem que pode ter Porque nós não escolhemos O tipo de pessoa que somos Mas isso é Outros 500 Mas às vezes Nós precisamos de ter sorte De nos darmos por nós Em determinado Momento Em determinada situação E termos Estamos numa altura Em que possamos ver O que está a acontecer Com olhos abertos E tentar perceber Que Há um conjunto De circunstâncias Que eu posso Pondo de parte O facto Que eu não acredito Em livre-arbítrio E agindo Como se acredita-se Há um determinado Conjunto de circunstâncias Que eu posso escolher Ter também E a verdade é que Durante A esmagadora Durante a maior parte Da minha vida Lá está Eu gostava Eu queria ser escritor Mas sempre acreditei Que não ia ser escritor E hoje em dia Sou escritor Profissionalmente E também Eu gostava De viajar Mas nunca tinha Realmente contemplado Fazer uma grande viagem Porque fazer grandes viagens Era Ah é para aquele pessoal Mesmo Herói Mesmo fora Mesmo Incrível Sim é para os outros Não é? É para os outros E é engraçado Porque Desculpa estar-te interromper Mas isso de Só acontece aos outros Parece que acontece Tanto para o positivo Como para o negativo Não teria estar a falar Com um amigo meu Sobre isso Sei lá Imagina Olha Quando a minha mãe morreu Para mim A ideia de morrer A mãe de alguém Era uma coisa Que só acontecia aos outros Não é? Uma coisa que tu nunca achas Que vai acontecer a ti Ou teres um filho Com uma deficiência Ou não é? Assim Há uma data de coisas Na nossa vida Que nós achamos Pá Pronto Não vai acontecer a mim Não é? Mas nós esquecemos Que nós somos do outro Sim Somos o outro dos outros O outro do outro O outro do outro Eu tive esta realização Mais recentemente Mas mais até numa De autocuidado Há pessoas que Põem os outros À frente deles próprios E acabam por sacrificar-se Esquecendo Que eles também são o outro E eles valem Tanto quanto qualquer um do outro Porque se os outros São importantes E se eles virem eles próprios Como o outro dos outros Acabam por se calhar Darem mesmo importância a si Que dão aos outros Percebe? Porque eu acho que Não é fixe uma pessoa Viver em abnegação Deitar-se abaixo Exato E abdicar a todo O seu bem-estar Em prol dos outros Mas pronto Só para acabar E parece também Existir para o positivo Que é Tu imaginavas Epá Escritor Não é para pessoas como eu Ou que são daqui De onde eu nasci Ou que têm este tipo De contexto É para outro tipo de pessoa E viajar durante anos Também E é Ah, eu acho que há pessoas Que nunca saem disso E acho isso muito triste E eu gosto de pensar Que eu conseguia sair disso Não é? De deixar de ver certas coisas Espeitaculares Como uma coisa Que só acontece aos outros E pronto Acho que Que a ti Tens a sorte De Teres aprendido com isso E agora Nada Se calhar É uma coisa Que só acontece aos outros Mas chega uma altura Em que Por exemplo Eu No final deste mês Vou submeter o romance Que ando a escrever Há muito tempo E ao qual Não estou a dedicar A tempo inteiro Vou submeter-lo Por um concurso O Prémio Ser Amago E Eu tenho tanta certeza Quanto é possível de ter Só não é possível de ter 100% de certeza Por razões óbvias Mas tenho certeza Que não vou ganhar E E eu tenho quase a certeza Que Vou Provavelmente Vou ser sempre assim Um escritor B De gajos Que andam a vender livros Na praia Para sobreviver E estou perfeitamente Em paz com isso E não quero dizer Que não seja ambicioso Não quero dizer Que não queira mais Mas E pode ser Um mecanismo De defesa meu Para poder lidar Com eventuais frustrações Mas A verdade é que Ah E falando neste Campo em específico Eu Temo que não seja Assim tão bom E ser Muito bom É para Na maior parte Às vezes é para os outros Porque se toda a gente Fosse muito bom Então não era para os outros Era para todos Quem é realmente Muito bom Quem se distingue Por defeito É um outro Da maioria das pessoas Senão não se distingue E era toda a gente Estás a perceber E eu sei E por exemplo E há um bocado disso Que esta ideia também Já jogou contra mim Eu lembro-me de ir apresentar Um meu livro Da minha viagem Porque depois desta Mas já volto a Ampi Mas eu lembro-me de ir apresentar Um livro a Moçambique E a apresentação Foi espetacular Me deste à parte E depois fui jantar Com duas mulheres E estava lá uma Que organizava Apresentações Para empresas Na África do Sul E ela disse Pá, eu gostava muito De levar-te lá Mas tu na tua apresentação Dizes uma coisa Que não pode ser Que é Tu dizes que sabes Que provavelmente Não vais sangrar Mas eu não posso dizer O contrário Se eu não acredito nisso Eu acredito Que provavelmente Não vou ter Na altura eu ainda não era Escritor profissional Como sou agora Não tinha tido esta ideia Mas vai E isso Mete-me imensa confusão E como é que às vezes O pessoal Ou para enganar os outros Autopromovendo-se Ou para se enganar a si mesmo Acaba por Alinhar num tipo de retórica Que eles Que lhes é impossível de saber E acho que também As pessoas Muitas vezes Até quando estão a aconselhar As outras pessoas Não que tu és capaz Tu acreditares Tu consegues Acalma aí meu Acho que isso Tem um potencial Muito pernicioso Eu acho que tudo E aqui também Entrou um bocado Filosofia estoica À mistura Eu acho que é muito importante As pessoas perceberem A única coisa Que podem controlar E a única coisa Que eu posso controlar É quanto eu dou de mim A determinada empreitada E com o vento O romance que eu estou a escrever agora Eu sei que eu E é o que eu tenho feito Como tu sabes Que é um afínco Todos os dias É a minha cena Há muito tempo Há muito tempo Há mais de um ano E apesar de já ter começado Há oito anos Mas eu não posso Nunca acreditar Que aquilo vai ser Um estudo Tudo o que eu posso fazer É dar a minha melhor O que acontece a seguir Já não tem nada a ver comigo Mas voltando um bocadinho atrás Para a Hampi Mas espera Ainda não Deixa-me só comentar isso Já vemos a Hampi Se calhar daqui a uma hora Isso que tu disseste Eu falei também Com o Pedro Vieira Que é Mas não disse isto Que é Esta ideia de Que soube muito O pessoal Principalmente Tipo Life coaches a dizer Tu pode ser qualquer coisa Que tu quiseres Não é E só depende do teu esforço Primeiro ignora Muitas outras variáveis Que é Onde é que nasceste Se nasceste mulher No país em que Onde nasceu mulher Não é? Tipo Há muitas outras variáveis Mas mesmo que não existissem Essas variáveis Quem é que no mundo Perfeitamente meritocrático Gostaria De ser um loser Porque se tu acreditares Se tu fores Imagina que tu considereste Um loser No sentido em que Pá És um falhado Não conseguiste Atingir Se calhar O ideal Ou os objetivos Que tinhas para ti Quando fizeste 18 anos Se tu acreditares Que realmente O mundo é meritocrático Então isso é É muito duro Meu Porque tens que aceitar Ok Eu estou nesta posição 100% por culpa minha E então Esse tipo de conversa Eu acho que Causa muito sofrimento Acaba por causar Muito sofrimento Nas pessoas Porque Estás sempre a ser bombardeado Que tu podes ser Quem tu quiseres E que Quem está a partir tudo É porque teve mais Posta de vontade Que tu Ou qualquer coisa Eu acho que te deita Muito abaixo Porque Lá está Comunica como se o mundo Fosse perfeitamente Meritocrático E ninguém Que é um falhado Num mundo meritocrático Também vai querer aceitar Que o mundo assim é Quem se for falhado De acordo com a sua própria Definição de falhado Não vai acreditar Provavelmente que o mundo É meritocrático Porque é demasiado duro Ou então é alguém que Gosta de Autocomiseração Pode haver pessoas E quando digo Gosta Não é que retirem Prazer daquilo Mas que se calhar Não sabem ser outra forma Certamente conheces muita gente Que é muito dura Para com eles próprios Lá está É mais dura Para eles próprios Do que É para os outros Porque os outros São para ter cuidado E nós não somos o outro Nós somos nós Não somos o outro Do outro E é duro É duro Uma pessoa viver Se tu tiveres a ideia De que realmente Quem se ingra É por ter mérito E tu não se ingras De acordo com a tua própria Perceção disso Então não queres acreditar Mas eu acho que há muita gente Que se vê mesmo Como uma espécie De ser humano inferior Em relação aos demais E são em algumas coisas Eu sou inferior a ti Em relação à beleza Por exemplo Mas estou a falar Em termos de 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 Valor de vida Ah Valor moral Não Valor de Eu não valho tanto No geral Ok Pós isso já é mais duro É mais É mais tipo Deprimente Porque às vezes as pessoas Pegam em todas as características Que têm E independentemente Se eles têm razão ou não Da maneira como Estão a avaliá-las Pode ser beleza Talente para cantar Talente para desenhar Talente para seja o que for Simpatia Introversão Extroversão E depois acabam por confundir Um bocado Quem elas são Enquanto pessoa Una Com Aquilo que elas Sabem ou não sabem fazer Então acham que acabam Por valer Menos E essas pessoas Talvez Pudesse Fazer falta Uma viagem Com psicodélicos Ou Psicoterapia Ou coisa do género Experimentar muitas coisas Eu acho que muitas vezes Essas pessoas Estão assim Lá está Eu não sou psicólogo Mas sou ser humano E tenho amigos E já explorei Um bocado estas coisas Eu acho que é porque Se tu não és bom Nas Imagina Cinco coisas Que a sociedade Te ensinou a valorizar muito Imagina que é Dinheiro Beleza O quanto Vale o teu carro Estás a ver Se a tua mulher é bonita Imagina assim Cinco coisas Então Tu achas-te um falhado nisso E se calhar realmente Tu não és bom A conseguir nenhuma Dessas cinco coisas Mas se tu fores à procura Daquilo em que tu és bom E acho que isso se faz A viajar Nesse tipo de viagens Interiores Viagens exteriores Mas também a experimentar Muitos trabalhos diferentes Se for possível E a explorar a vida Eu acho que Se tu tiver sorte Mas acho que Toda a gente O consegue Chegas a um sítio Que é Ah não, olha Isto aqui é uma coisa Em que eu sou bom E que gosto de fazer E eu gosto de acreditar Que quando isso acontece Naturalmente Deixas de valorizar Tanto Aquelas coisas Que a sociedade Dizia que devia estar A valorizar E então se calhar Deixas-te sentir Tão pequeno Tão falhado Ou então dissocias Aquilo que sabes fazer Daquilo que tu és Porque tu podes Fazer essas experiências Todas E se és mau em tudo Sério Mas podes estar-te A marimbar para isso Mas és bom em qualquer coisa Não podes ser bom Em marimbar-te para isso Sério Tipo Nós confundimos muito De uma maneira mais superficial E felizmente Acho que também não é assim Tanta gente Aquilo que nós Temos Com aquilo que somos Mas depois Quando nós conseguimos Ser um bocadinho mais profundos E não confundimos Aquilo que temos Com aquilo que somos Acabamos por confundir Aquilo que fazemos Com aquilo que somos E eu diria que Qualquer uma destas duas valências Aquilo que temos E aquilo que nós fazemos A fuga é easy Tipo Não importa assim tanto Agora Como é que uma pessoa Pode olhar para dentro E realmente ver o seu valor Independentemente de fazer Seja o que for De uma maneira má Isso aí Cada pessoa terá A sua própria viagem Por exemplo Eu As únicas duas coisas Que eu fiz Na minha vida Profissionalmente Foi ser psicólogo E escrever Eu nunca achei Que fosse grande coisa Sinceramente Eu sempre achei Que era um psicólogo Ok Não ia traumatizar as pessoas Mas também não ia ser Aqueles Aquilo que ia ficar Na história da vida Dos meus utentes Como Aquele psicólogo Que a salvou E agora a escrever Sinceramente Também não sinto Que seja assim Muito bom Acho que pode ser Bom suficiente Mas eu não estava A dizer isso Eu não estava a dizer Que tens de achar Muito bom É olha Até sou bom nisto E gosto de fazer Não tens de ser o melhor Mas acho que até Posso ser mal Mesmo assim E sentir-se bem contigo mesmo Porque é diferente O valor que nós temos Quem nós somos É diferente de tudo isso Daquilo que nós fazemos Ou daquilo que nós temos E Sabe Isto é curioso Eu estava a pensar Agora a medida Estava a vir para cá Eu Um dos meus grandes objetivos Na vida Sendo que Há muito relativismo Acerca Vários tipos de valores E coisas assim Há uma coisa Que não é relativa Que é a consistência E Nós termos a altura Das nossas ideias É uma vantagem Obviamente Mas mesmo assim É impossível Porque nós temos Ideias muito claras Acerca da pena de morte Por exemplo Mas depois pode haver Ali uma zona Em que dizer Então e neste caso E neste caso E o Bin Laden Será que havia sido morto Ou não Será que se ele não fosse morto Havia pessoas que andavam A cometer atos terroristas Para pedir para o salvar Então há mais pessoas a morrer Porque ele não está morto Está preso E os outros querem Que ele seja salvo E há ali pequenas Zonas cizentas Em que haverá Sempre alguma incoerência E por um lado É interessante E ao mesmo tempo Frustrante O posto de paradoxos Que nós Somos todos E dentro de Disse de achar Que nós valemos A pena ou não Eu vou ser uma pessoa Muito autoconfiante Mas no outro dia Dei para mim A ter um pensamento Curioso Eu fui Eu sou colaborador Com a GQ Escrevo crónicas Neste caso de viagens E fui à festa E encontrei o meu editor E Eu senti Pelo menos a primeira vez Depois acabei por falar mais com ele Senti que Não queria que ele desperdiçasse O tempo dele comigo Uau Mas isso é um bocado Estavas-te um bocado A deitar abaixo Sim, é um bocado estranho Porque Isto Lá está Não sentes isso Quando falas comigo? Não, porque Tu também não tens Muitos mais amigos Nós estávamos ali Naquele ambiente E E Há muito mais gente E ainda por cima Se calhar Se é malta Que colabora com ele São potencialmente interessantes E Acho que ele Teria mais que fazer Do que estar ali A perder o seu tempo Com gajos como eu O que é Curioso Não é? Tipo É meio É um paradoxo Porque Ao mesmo tempo Eu não sou uma pessoa Que Que se acha uma merda Sim, opa Obrigado por teres partilhado isso É fixe Eu acho que Sou ainda mais Então Armante que tu Porque eu acho que Não costumo sentir isso Acho que Costumo achar Que vale a pena As pessoas falarem comigo Se calhar és mais humilde Não sei Eu Eu tive uma viagem De cogumelos Recentemente E Fui Suburbado Por todo tipo De insights A partir de Pernal na altura E houve um Que me ficou E Que não é que eu tenha resolvido Não sei também Se tenho que o resolver Mas Eu tenho uma página No Instagram Pedro on the road E Como a própria não indica Uma página de viagens Mas eu gosto de partilhar Muito mais Eu gosto de falar Muito mais temas Do que viagens Mas quando eu estava Naquela viagem De cogumelos Eu dei por mim A pensar Eu por um lado Sinto que tenho algo Para dizer Mas ao mesmo tempo Ninguém perguntou nada E Não sei muito bem Onde é que está Onde é que está a linha Que separa as duas coisas Mas depois eu fico a pensar E por exemplo Quando eu estou Com um amigo meu Eu não acho necessariamente Que eles Estejam a perder O tempo deles A falar comigo Porque eles escolheram Estar ali Mas ao mesmo tempo Num setting mais alargado Como este Isto aqui é Uma obra menos comercial Sempre para este Novo programa Que saúdo Não sei porque é que Alguém há Na internet Que tem todo tipo De pessoas Tão inteligentes Não sei porque é que Alguém há de escolher Estar a ouvir-me A mim Não sei Não sentes isso? Não Eu acho que tu és Uma pessoa excepcional Não em relação a mim Mas em relação a ti próprio Não te poria nessa posição De estar a avaliar-me Não, mas então Começo por ti Eu acho que vale muito A pena ouvir-te Eu gosto muito de ouvir E acho que eu sou Uma pessoa com um bom critério A decidir Quem é que vale a pena ouvir Se me vale a pena Se eu acho que me vale a pena Ouvir a mim Ah pá, acho que até acho Sabes porquê? Olha, isto era uma das coisas Que eu queria falar contigo Que é esta ideia de Tu não gostas Tu tens amigos Que já disseram E tu és um filósofo Não é? Têm vários amigos E também já me aconteceu Se calhar mais desconhecidos Do que amigos Porque os amigos Se calhar não são tanto De dizer essas coisas Aquelas pessoas que conheces Mas não conheces tão bem Como os teus amigos E eu acho que nisso Temos posições diferentes Tu tendencialmente Não gostas De Disso Porque se calhar Associas a Uma coisa maior Do que tu és Mas eu acho que sou o filósofo Não só etimologicamente Que é Filosofia Gostar da sabedoria Não é? Mas não sei se vale como argumento A parte etimológica Sim, mas essa era só a primeira parte E pois Também Na definição de Ser alguém Que Explora A filosofia Para além daquilo Para além daquilo tudo Que já leu E que tenta sintetizar A filosofia Que já aprendeu E que já leu E Buscar coisas novas Não tem que ser Coisas cheias Não tem que ser Coisas muito inteligentes Pode até só ser Uma palavra nova Como O Populismo espiritual O Filosófico O Populismo filosófico É uma expressão do Pedro Já lá vamos Ou a uma culturofobia É uma expressão do Tomás Já lá vamos Não, não vamos Já falámos Sim, já falámos disso algumas vezes E por isso sim Eu acho que sou filósofo Mas já passei uma fase Quando tinha a tua idade Daquilo e vamos Sim Também não gostar disso Por achar que era Que soava armante Ou soava Pretencioso Dizer que Que uma pessoa Se acha filósofa Então Nesse sentido Eu acho que Se calhar Tenho alguma coisa A acrescentar Alguma coisa nova Porque pelo menos Na minha cabeça Eu tenho Pelo menos na minha cabeça Eu às vezes Faço ligações Tipo a uma culturofobia Que Nunca tinha visto Essa palavra Nunca tinha visto Alguém tentar Definir Essa coisa Dessa maneira E acho útil E penso Olha, tipo Nem estava a tentar Criar uma coisa nova Tal como tu Com a cena Do populismo Filosófico Mas Sem querer E por necessidade De não ter Que estar sempre A explicar um fenómeno Arranjei um nome Para isto E pronto Acho que também é importante Sermos humildes Nas coisas certas Mas também Não exagerarmos Na humildade A ponto de Não ser realista Certo E há um bocado Não sei se estávamos A gravar já ou não Eu disse Dei uma palestra Que foi espetacular Sim E eu sei Que por exemplo A dar uma palestra Sou capaz de fazer Uma palestra espetacular Portanto Eu não tenho Esse grau De Botar baixismo Interno Ou pessoal Em tudo Mas Sinceramente É pá Não sei Não sei Se já tive algum pensamento Livre na minha vida Tu consideraste um pensador Livre Estava a pensar nisso No outro dia Tipo às vezes Eu sinto que sou só Um espelho Das coisas que vou ouvindo E às vezes Elas fazem algum Cruzamento dentro de mim Mas eu não sei Se já tive algum Obviamente Ninguém tem um pensamento Realmente original Nós nascemos E vamos ouvindo coisas E depois vamos escurrando A luz na nossa cabeça Mas Acho que Eu dizer Que sou um filósofo Não fala muito bem Da filosofia Percebes Discordo Vejo A filosofia Como um campo De pessoas Que conseguem Pensar Provavelmente Num nível Não só num nível Talvez superior Àquele em que eu consigo pensar Mas também Num nível mais organizado E depois eu tenho Pensamentos Que me surgem E alguns deles são engraçados Claro E muitas vezes Eu digo uma coisa qualquer E o pessoal diz Ah fixe Ah nunca tinha pensado nisso Mas acho que daí Lá está Uma coisa é ter pensamentos filosóficos Outra coisa é ser filósofo Como já discutimos E eu Admito perfeitamente Que tenho pensamentos filosóficos Mas Não Não diria nunca Que sou um filósofo Mas então vamos à música Imagina que tu Nascheste Sei lá No século XVIII A música que está a ser feita É música clássica E O pá Tu em casa Começas a Fazer uns barulhos Que soam Se calhar Ao tecno Hoje em dia E Não tem nada a ver Com o que os músicos Daquela altura estão a fazer Nenhum deles te considera músico Mas se calhar Aquilo que tu achas Que é uma balda Ou que não tem Um método Que deveria ter Aquilo é música E tu és músico Não será que Estás a dar Uma definição À filosofia Se calhar Um bocadinho limitada Ao que acontece Nos departamentos de filosofia E da forma Como ela acontece Então vou usar O mesmo tipo De exemplo Que tu usaste Mas contra O que estás a dizer Vamos à carpintaria Tu achas Se eu Enfiar três pregos Num armário Faz-me um carpinteiro És um aprendiz De carpinteiro Não São gajos que Meteu uns Uns pregos Num sítio Mas não és um zero Mas eu não respondi À tua pergunta Sim Acho que seria um músico Mas neste caso A carpintaria E eu não sei Explicar-te exatamente Porquê Porque é que isto é diferente Mas neste caso A carpintaria Não seria um carpinteiro Porque meti Tras pregos Num sítio Agora se calhar Mas pensando melhor Talvez meter Tras pregos Num sítio Não seja equivalente A fazer uma música Tecno no século XIX Ou XVIII Mas seria equivalente A pegar numa reta Arrivadeira Sim Acho que sim Portanto Percebo o teu ponto Não sei se Não sei se ele se adecua Na medida em que Tu estás a falar Tu podes pegar Numa música E E podes mostrar Seja a quem for E a pessoa pode dizer Sim isto é uma música Mas é fuleira Ou passo Com um pensamento filosófico Tipo eu não tenho Nenhuma teoria filosófica Eu não sei se Eu imagino que um filósofo Se debruce Sobre um determinado tema E aprofundo E faço investigação E pesquizo Vários ângulos Com pessoas Mais inteligentes que eu E Depois Aparece um filósofo Mas imagina Vamos pensar nos filósofos Contemporâneos Filósofos contemporâneos Que Que Nós conheçamos E que tenham tido Assim uma ideia nova Ah eu Sei lá Só consigo dizer O nome de Dois ou três Filósofos contemporâneos E no entanto Há milhões Se calhar os outros Estão a fazer Investigação Em filosofia Na parecida Com a que tu estás Na privacidade Da tua cabeça Mas pronto Vamos avançar Foi fixe Foi fixe Escreverias Se fosse a última pessoa No mundo Eu Penso nisto muitas vezes Porque é que eu estou A dedicar Seis horas Do meu dia Todos os dias Menos sexta sábado Menos sábado Domingo e segunda Porque é que eu estou A fazer isto Porque é que eu estou A escrever um romance E É muito fixe O pessoal dizer Que pá Escrever é mesmo Para mim Para mim E eu tenho textos Tenho muitos textos Que eu escreveria Mesmo que fosse a última pessoa No mundo Textos de catarse Textos que Pode estar a Sentir algo tão forte Naquele momento Que tenho que o Estravazar de alguma forma E a forma que eu encontro Aquela que me é mais familiar Que é usar palavras para isso Mas se eu Fosse a última pessoa No mundo Eu nunca ia escrever um romance Porque eu escrevo Para os outros E agora Porquê que eu escrevo Para os outros Lá está Por causa daquele paradoxo Eu há um bocado Admiti os meus paradoxos E minhas inconsistências Em várias coisas Que é Isto é rechado Eu não consigo Encontrar uma maneira De eu ter alguma coerência Sinistro Porque se por um lado Eu questiono Seriamente Porquê que Alguém que não seja Meu amigo Me haveria de ouvir Por outro lado Eu quero muito Escrever um livro Para as pessoas Saberem o que é Que eu penso Acerca das coisas E não só E também para deixar Uma espécie De última estafeta Aqui Como o ego Quer deixar Porque Eu Uma das Coisas que mais Me assola E Eu quero perder Progressivamente Mas não quero perder Totalmente Porque me ajuda A ver a vida Com unicidade E especialidade Que tenho É o facto Que um dia Eu vou desaparecer Para sempre Eu vou Eu vou ser nada E a ideia De ser nada É pesado Para mim é pesado Era aí que eu queria Chegar com a pergunta Para mim é muito pesado E Eu sinto Eu sinto que De uma maneira Completamente Antenganadora Porque não vale nada Eu sinto que Se eu deixar Um livro Para trás Eu Eu vou morrer Na mesma Mas aquele livro Vai ser uma prova Que diz Olha eu estive aqui Porque um dia Eu vou morrer E um dia O meu filho vai morrer E um dia Os meus netos Se ele tiver filho Vão morrer E um dia Vai morrer A última pessoa Que se lembrou de mim Que me conheceu Ou que leu o teu livro Que um dia também vai desaparecer E um dia vai Sim Mas antes disso Sim sim Eu quero deixar este livro Só para durar um bocadinho mais tempo Mas não faz sentido nenhum Porque se me perguntasses Preferias Viver mais 100 anos Vamos assumir Vamos tirar de parte o facto Que eu ia ver toda a gente Que eu gosto de morrer Vamos tirar isso Vamos falar só de uma perspectiva Puramente egoica Se me perguntassem Preferias viver mais 100 anos Mas não teres nenhuma obra Que fique para além da tua vida Ou Viveres apenas mais 20 E teres uma obra Que fique a mais 500 anos Eu preferia viver mais 100 anos Sem a obra Ah Pô, estava a ver o que é que ia responder O que é um bocado paradoxal Não é? Porque De certa forma Haveria mais tempo De memória de mim Mas ao mesmo tempo Eu não ia estar lá Para A sentir aquilo Que estava a sentir Que era a vida Pois Nós Seres humanos Acho que cometemos Um erro Que é dar-nos Demasiada importância Não é dar-nos Mas nós somos a pessoa Mas é importante a nossa vida Sim Exatamente Nós somos a pessoa mais importante Da nossa vida Cada segundo da nossa vida É absolutamente Precioso e sagrado Por ser finito Mas Isso de tu seres lembrado Mais 100 anos Ou mais 500 anos Ou mais 1 milhão de anos É igual Ou seja Tu seres lembrado Durante 10 anos Depois de morreres Ou 1 milhão de anos De uma perspectiva cósmica É quase a mesma coisa Não é? Porque são escalas de tempo De milhares de milhões No mínimo Não é? Se não tiver acontecido nada Antes do Big Bang Pelo menos são milhares de milhões E E então Quem é que disse Que a noção de muito tempo Ou pouco tempo Era relativa Àquilo que o ser humano Acha que é muito tempo Ou pouco tempo Não é? Para nós 100 anos é muito tempo Mas para uma galáxia É pouco tempo Então dessa perspectiva Se quiseres Não tão antropocêntrica Tu seres lembrado Só 20 anos Ou 20 milhões de anos Acaba por ser o mesmo Desde que um dia Acabe tudo Que acaba Não é? Eu acho que acaba Mas na física É impossível o universo Continuar para frente Se não acabar é igual Porque se não acabar Quer dizer que o tempo Dura infinitos anos E como tu sabes Melhor que eu Por ser físico Qualquer número Dividido por infinito Está a zero De uma vez Foi um pensamento Que tive aqui Quando estava no liceu Quando estava a aprender matemática É verdade que qualquer número Dividido por infinito Dá zero, não é? Sim Dá zero mais Nunca dá zero mesmo Não Não, porque Não consegues Imagina Divides uma Porque tu vais aumentando Imagina Dividir por 10 Dá um número pequeno Dividir por 100 Dá um número mais pequeno Dividir por 1000 Dá um número mais pequeno Exato Divides qualquer número Positivo Por infinito Nunca dá zero Dá um número infinitesimal Que em matemática Se chama zero mais Ok, ok O mais próximo de zero Que tu consegues imaginar Ou que consegues escrever Com a linguagem Ok Então, assumindo Mesmo assim Serve na mesma Quando estava a estudar matemática No liceu Parece que descobri Uma forma matemática Que demonstra que eu não existo Porque Se o tempo for infinito E na altura Eu agora percebo Que não é bem assim E o tempo Porque é um bocado difícil De incorporar A ideia do que o tempo pode parar Mas na altura Imagina E que já não existiu E que já não existiu Que havia um tempo Antes do tempo Que é possível Porque não havia tempo Mas sim O tempo é como Aquela cena de árvore Na floresta Que se ninguém tiver a ouvir Ela não faz realmente barulho Isso é uma excelente questão Porque há uma teoria Que diz que O tempo É só um artifício Da forma como Nós interagimos Com o universo Ou a nossa cabeça Imagina que Lá está Principalmente para pessoas Como eu e tu Que não acreditam Em livre-arbítrio Consegue perfeitamente imaginar A quarta dimensão Como já existindo toda Porque é um túnel Veja que estás num túnel Que é a quarta dimensão E de um lado Está A tua frente Estás tu daqui a cinco segundos E lá ao fundo Estás tu morto E ali atrás Estás tu bebê E tu és um ser Que está a viajar Por este túnel Mas que Em vez de estar virado Na direção do túnel Está virado para a parede E só consegue Experienciar uma fatia Em cada momento Que é o agora E então Estás a viajar nesse túnel A viver um momento presente Sempre a ver um momento presente Como se fosse tipo Uma lesma Exatamente Como se fosse uma lesma Estás tu na quarta dimensão E porquê que estávamos a falar sobre isto? Nós não existimos Porque E o tempo Ah desculpa O tempo Nem que nós sejamos lembrados Durante um milhão de anos A dividir por todo o tempo Que já existiu Acaba por ser Infinit... 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 Infinitismo mal E... E na verdade Já não vale Em termos cósmicos Não vale grande coisa Sim Não, mas pronto Já sei porque é que estava a dizer isto Porque estava a dizer que A passagem do tempo Pode ser uma coisa que só existe Por nós só conseguirmos entender A existência E a realidade dessa forma Que é uma fatia Desse túnel Com quatro dimensões De três dimensões Vás olhar para o lado do túnel Sim, sim Pronto E então Se calhar tu és algum blob Na quarta dimensão Que é a tua vida E já existe tudo Mas é muito útil Eu acho que é muito útil pensar Dessa forma cósmica Acho que também pode ser Muito pesado Claro Depende um bocado Do ângulo Mas Acho que pode-nos ajudar Realmente a libertar-nos Um bocado mais de nós mesmos E eu sinto que A minha demanda É um bocado E sempre que estou Com cucumelos Ou coisas assim Tenho sempre o mesmo objetivo Que é libertar-me um bocado Mais de mim mesmo Sempre que estou Como se fosse tipo Não é frequente Não é frequente Mas das vezes Em que eu experimentei cucumelos O meu Porque eu ouço as pessoas A falarem De Pai Tenho um amigo Que ele quase que Quase que sentiu Deus Mas não de uma maneira Megalómana Ou achar que era Deus Mas achar que tudo era Deus E sentiu-se Em Como parte de tudo E eu já tive Um bocado Esse sentimento Mas como quem está A olhar para ele Não como quem é ele E muitas vezes As pessoas Quando vêm de viagens De comandos Falam realmente Da Daquele sentimento De união Para com tudo o que existe E da Uma certa dissolução Do ego E Pai já tive lives disso Mas Mas sinto que Nunca o tive realmente E não sei se Não sei se é porque Durante a viagem Há determinado tipo De pensamentos Que surgem E que eu posso Já ter tido Por estar a pensar Nas coisas Ou Simplesmente Não estou Porque o ego É grande demais Eu não estou Capacitado Para nada Mas Mas sinto que Pensar na Na nossa Inexistência Inevitável Na Na nossa Insignificância Inevitável Se conseguir Ultrapassar o ponto Da exasperação Que isso provoca Pode ser libertador Porque eu acho Que a nossa Constantação da nossa Nulidade É tipo É dura É dura É dura É dura Até que depois Passa a ser libertador E eu sinto que estou Um bocadinho Entre esses dois campos Sinto que estou com o pé De cada lado Na verdade E também Às vezes Dependendo Do que é que está a acontecer Na minha vida Ou Não no geral Mas dependendo Do meu estado de espírito Na altura Posso começar a pensar Acerca da mortalidade E sentir-me plenamente Bem com isso Então tenho os dois pés Do lado da libertação Mas a ver o lado do desespero E outras vezes ao contrário Tenho os dois pés Do lado do desespero E sinto aquela bola Da adrenalina aqui Tipo eu vou morrer Toda a gente vai morrer Mas consigo ver o lado lá E até consigo Falar comigo mesmo Me dizer Não me preocupe Porque daqui Amanhã Ou daqui Aos minutos No mínimo Vais ter um pé De cada lado Bonito Sim Eu Na palestra Em que tu me conheceste Eu falo disso Que Falo primeiro Da perspectiva cósmica Aliás Se eu fizesse Essa palestra Hoje em dia Mudaria um bocadinho Porque eu acho Que nem toda a gente Tem A saúde mental Para aguentar Pensar Todos os dias Que vai morrer E que tudo vai acabar Mas pronto O que eu disse Nessa palestra E ainda digo É que eu acho útil Pensar que vamos morrer Todos os dias Porque acho que Quem pensa nisso Todos os dias É muito menos provável Perder tempo Com coisas Que não gostamos Desfocarmos Daquilo Que realmente importa Que se calhar É amar E estar A conversar E a beber E a dar abraços Às pessoas que amamos E claro Sem cair no hedonismo Acho que é útil Nesse sentido Ter a morte presente Só que temos aqui Duas coisas Acho que é Ok Tu és uma nulidade És A nível Cósmico Do tempo És Limitadíssimo És menos Do que um pescar De olhos A nível De tamanho Nas dimensões De espaço Também és mínimo Não é? És insignificante Ou seja Na história toda Do universo Pronto Tu és um bocadinho De átomos Passou aqui Num estante Tive este tamanho E esta expressão De consciência E desapareceu Isto pode ser muito duro Mas Tens o outro lado Da moeda Que é Ok Da perspectiva Objetiva Ao cósmico Eu sou totalmente Insignificante Mas Para mim Por eu ser finito Cada segundo Da minha vida É infinitamente Preciosa Claro Porque é infinita Não é? E é importante Não confundir isto Com o sentido De nulidade Com a ausência De significado Ao sentido Exato Ou seja E isto é que é Assim a grande frase Uau Cada segundo Da tua vida É simultaneamente A coisa Mais insignificante Cosmicamente Insignificante E nula E A coisa mais Preciosa Que tu has de ter E Acho que ter as duas Coisas presentes É altamente Sim Eu demorei algum tempo Durante muito tempo Achava que Não de uma forma Depressiva Estava tão feliz Como estaria Como vinha estar Depois de ter tido Essa realização Portanto estava tudo bem Mas durante muitos anos Eu achava que a minha vida Não tinha Não tinha nenhum real Significado intrínseco Nem a minha Nem a tua Era-me só a partícula Da colidaria umas com as outras Mas depois eu percebi Que Tem um sentido Que eu lhe atribuo É um sentido Artificial Na medida que foi Atribuído por mim Mas não deixa de ser Menos significativo Para mim Por isso É o que estava a dizer Para o universo Eu sei que para o universo Não importa Mas Tenho estes 100 anos aqui Que vou viver 100 anos E Consigo As coisas têm um sentido Não porque o universo diz Mas porque eu consegui Encontrar um sentido nisso Portanto Ainda bem que disseste isso Porque também não queria Passar a ideia Do nihilismo total E de que Nada vale nada Nada vale nada Mas algumas coisas Valem alguma coisa E é engraçado Porque é daqui Que nasce A moralidade Que é Tu identificares Que cada segundo De cada pessoa À tua volta Aqui vou ser Não é? Só estou a pensar Em pessoas Eu sei que tu Tens um círculo moral Um bocadinho maior Do que o meu Nesse sentido Até porque és Vegetariano e vegan Não sei o quê Mas focando nas pessoas Vegetariano e vegan E não sei o quê Sim Essas cenas Cada O valor moral Que nós demos Aos outros Eu sei que tu Eu sei que te devo Alguma responsabilidade moral E que tu deves ter Peso moral na minha vida Precisamente porque Eu suponho que Para ti Cada segundo É infinitamente precioso Que se eu só tivesse O outro lado De tudo ser só matéria E que nada importa Pá Qual era o mal De eu agora Te violar Exato Não é? Pá Se não Se eu não Identificasse em ti Essa preciosidade Que alguns acham Se chamam alma Outros chamam Uma chama divina Ou quiseres Outros chamam consciência Se eu não identificar Isso em ti E tudo for só átomos Então Pá É um mundo Um bocado perigoso Mas se calhar As pessoas Que chegam Tão longe A pensar na ausência De sentido de tudo Porque estão a pensar A um nível cósmico Também Se calhar O tipo de pessoa Que pensa isso Também é capaz De conseguir encontrar Um significado Extrínseco Em vez de intrínseco À vida E então acaba Por não arredondar nisso Achas que há Porque a maior parte Das pessoas Acha que a vida deles Significa alguma coisa Mesmo tipo Para o mundo Ou para o universo Já leste as cartas Dos miúdos Que fizeram o Columbine Massacre Não Pá Explora isso É muito pesado Mas explora isso Está na internet Tudo As coisas que eles trocaram E coisas que eles escreveram E aí Tu vês uma coisa Que realmente é muito rara Mas tu vês Uma Um tal Um tal ódio E desprezo Por toda a existência Que Não vê valor Em Absolutamente Nada Não vê valor Sabes E É muito raro Não devido que existam Pessoas assim Mas vale a pena ler Porque assim É quase Como Ter um pesadelo E te aparecer um demónio Que te assusta Porque tu Sentes isso Sentes ali Um niilismo Que não tem nada a ver Com este Do qual nós estamos aqui A falar É uma coisa Muito mais Muito mais dura E com muito mais sofrimento Um bocado assustador E daí Eu sei que Esse tipo de pessoas existem Mas A verdade é que Como eu estava a dizer A maior parte das pessoas Que se Imagino eu Que se debrucem A ter esse tipo de pensamento Talvez também Já O tenham A partir De uma determinada posição Na vida Em que não vão Não se vão sentir Motivadas em correr nisso Senão nós estávamos Neste momento Ao estar a falar Desta nulidade cósmica Que existe Iam haver 25 séries de quilos Que saíam daqui Mas não é isso que acontece Tu achas Que as pessoas Deixam de fazer Algo de mal Porque acham Que há um mal Implícito naquilo E não deviam fazer Mesmo que não fossem descobertas Ou achas que As pessoas Deixam de fazer O que querem fazer Porque Simplesmente Porque têm de ser apanhadas E sofrer com isso Sim Não posso falar pelos outros Mas falando por mim Acho que é um bocadinho As duas coisas Acho que há coisas que Acho que há coisas Que toda a gente Não faz Ou faz Por haver um risco De serem cassos Mas aqui E se calhar entramos Também noutra coisa Que é a lei Mas não estamos a falar De lei Pois não? Também estamos Porque se for apanhado Pois é Utilidade negativa Não é? É uma perda de utilidade Se for o caso Então Mas Então falando Um bocado da lei Eu acho que A moralidade Está acima da lei Claramente E toda a gente Acha isto Só que se calhar Nunca pensou nisto Basta pensar Num cenário como Um cenário Tão pouco extremo Como Estás A Graciete Está em casa À tua espera Com o Noé Já não falas com ela Algumas horas E achas que se calhar Ela pode estar Um bocadinho Preocupada Mas se calhar Até nem está Tu estás Sem bateria Há algum tempo E Pá E estás quase A chegar a casa Só falta Uma passadeira Estás do outro lado Da rua São Três da manhã Tens visibilidade total Para os dois lados Não há nenhum carro Eu acho que Moralmente Errado Tu não desobdeceres A lei Eu acho que a coisa Moralmente correta É tu atravessas A passadeira No vermelho Porque tens A Graciete À tua espera Potencialmente Preocupada E isso vale muito mais Do que Uma lei Sim Eu ia dizer também Que as leis mudam Mas depois na verdade Lembrei-me que a moralidade Também muda E isto Atenção Isto é um exemplo Propositadamente Low stakes Não é? Em que Não é uma pessoa A morrer E uma lei Tipo é uma coisa Super leve É uma passadeira E uma pessoa Que se calhar Estou um bocadinho Preocupada E E então pronto Isso é Mas eu acho que não é isso Estavas a perguntar Estavas a perguntar Se achas que as pessoas Fazem as coisas Corretas Por alguém estar a ver Ou não No fundo Pois E há um bocado Desculpa De estar Interromper-te Quando fui eu Coloquei a pergunta Mas Um dado Curioso Conheces o Darren Brown Não o Dan Brown O escritor Darren Brown O ilusionista Entertainer Ilusionista? Sim Não é escritor também? Esse é o Dan Brown Não, mas há outro Que também é escritor Ele escreve livros E escreveu o Happy Que é sobre estoicismo Ah ok Deve ser daí Que eu conheço o nome O gajo tem uma Uma experiência Que eu achei Faf Fenomenal Eles deixam Um grupo De sujeitos À espera De alguma coisa E Ah não Eles têm que fazer um jogo E Provavelmente são Recompensados De uma maneira ou outra Dependendo dos resultados Que obtêm Mas num grupo Ele só os deixa Um a um Um a um Sempre sozinhos Já Estão sozinhos Em uma sala Com um grupo De pessoas Uma de cada vez Ele deixa-os a fazer O resultado E diz para eles Apontarem o Fazer o jogo Diz para apontarem O seu próprio resultado E no outro Diz assim Olha Só uma cena Tipo Não sentem nessa cadeira Tipo morreu aí uma velha E há quem diga Que ela está assombrada Ha 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 E depois vai sem hora As pessoas Que estão No grupo As pessoas que ouviram isto Acerca de Talvez a cadeira Esteja assombrada Tem muito mais tendência A não fazer batota Do que as outras Isso não é incrível? Sim Já leste o Predictably Irrational Do Danny Riley? Já já Ele faz uma experiência Parecida com Com frases Acho que é frases bíblicas Ou Uma imagem de Jesus Ele faz várias experiências Que é com pessoas Numa sala A fazer textos E autocorrigirem-se Não me lembro Mas explica Pronto E uma das experiências Que ele faz É A porta da sala Ou numa das paredes Ao lado De onde está o professor Que supostamente está A monitorizar tudo Há uma Ou é Jesus Ou é uma imagem de Jesus Ou é uma coisa bíblica Há uma coisa qualquer Que relembra as pessoas Se calhar nem sequer é conscientemente Mas que está ali E as pessoas fazem Menos batota E depois ele faz Uma série de outras experiências Muito interessantes Sobre o dinheiro Que é Tu recebes uma quantidade De dinheiro Dependendo do teu resultado E ele descobriu Que quando Quando é recompensa E paguem dinheiro Verdadeiro As pessoas fazem Muito menos batota Do que quando é Um passo intermédio De ok Tu na sala de aula Vais receber um papelzinho Com o valor Que tens a receber Ali na Na secretaria As pessoas fazem Muito mais batota E acho que ele também Faz outra Que é Quando introduz Mais um passo intermédio Que é o papel Que te dá fichas Que te dá dinheiro As pessoas fazem ainda mais batota E faz outra Ah pá é lindo Essas experiências Do Daniel Wright Esses espetaculares Faz outra que Está toda a gente Predictably irrational Exato Eu já tinha dito Mas se calhar Disse assim um bocado rápido Está toda a gente Vestida com uma camisola Desculpa Está toda a gente Vestida como quer E está outra pessoa Que está com uma camisola De outra universidade Que não é aquela E essa pessoa Com a camisola De outra universidade Que não é onde está A acontecer a experiência Claramente que faz batota Em frente a toda a gente Ou seja Senta-se Passar 30 segundos Levanta-se E vai entregar Eles acham que tinham As respostas certas E tinham que fazer o texto E depois virar E autopontuar-se E quando é uma pessoa De outra universidade A fazer batota As pessoas fazem Muito menos batota Do que quando é Uma pessoa Com a camisola Da universidade deles Quem é que são os atores? Imagina São tudo pessoas Que fazem parte da experiência O único ator É uma pessoa Que tem a camisola Da universidade Vai fazer escandalosamente Batota Sim Numa circunstância Ele está com a camisola Daquela universidade Sim E as pessoas Identificam-se mais com ele E veem Ah este gajo fez batota Ah ok Não estava a perceber E fazem mais Quando está com a camisola Da outra O que deve acontecer Imagina o eu É estes gajos De Princeton São uns bandidos E fazem menos Esse livro é fantástico E Eu não sei se contei Exatamente Só um disclaimer Não sei se foi exatamente assim Mas é alguma coisa Parecida com isto E nós falamos muito Sobre aquilo que nos motiva E porque é que fazemos O que fazemos E já falamos Há uma vez Livro de Vitória Sem ir muito a fundo E também não vou agora Mas isso mostra-nos precisamente Por exemplo O gajo tem outra Tem outra experiência Eu curto isto Porque ele deve sentir Qualquer coisa E pensa Eu sei se eu senti isto Será que isto tem Alguma relevância científica Tipo aquilo que eu disse Acerca de Será que eu Retenho tão bem Um audiolivro Darrado por uma mulher Como por um homem Ou vice-versa E Sim o emprego dele Parece incrível O emprego dele parece incrível É um emprego de sonho O gajo tem um Em que ele Administram um questionário Às pessoas Acerca daquilo Que elas estariam dispostas A fazer Durante um ato sexual E depois Mete-as A masturbarem-se Não na presença dele Imagino E Enquanto estão a ver GIFs Imagens num computador E a meio Do ato de masturbação Em vez de uma imagem Aparece o questionário E elas têm que responder Ao questionário outra vez E O que acontece é que Elas estão muito mais Dispostas A fazer Cenas mais maradas Durante o ato sexual Ao responder ao questionário Quando A meio da masturbação Porque estão ali Com as romanas Todas a bombar Do que Na paz Mas voltando em trás Então Tu achas que as pessoas Fazem aquilo Que gostavam É mais por Sabem que não devem Fazer aquilo Mesmo que ninguém vá saber Ou mais por Eventuais repercussões Que possam ter Teria que pensar Mais sobre isso Nunca pensei a fundo Mas acho que há Uma mistura de tudo Acho que pode até haver Mais coisas Acho que há Consciência moral própria A cultura moral A cultura moral Do teu Tempo e do teu espaço Não é? Da tua cidade E do tempo em que nasceste A lei O medo social Ou seja Tu às vezes Podes achar Que uma coisa Não é errada E que até A maior parte das pessoas Na tua cultura Não acha errada E não ser ilegal Mas Como há um risco De tu socialmente Podes perder Alguma pontuação Ou perder Algum cliente Deve-se Tipo Tipo uma mulher Andar de topless Na rua Sim Suponho que não é ilegal Porque se na praia É legal Na rua não há Ser ilegal Acho que não há Leis específicas Para a praia Sim, sim, sim Por exemplo É um bom exemplo E no caso Dessa mulher A fazer topless Imagina que ela Exatamente Não acha mal Não é ilegal Nada disso Mas há uma probabilidade De estar lá O chefe dela E pá O chefe por acaso Nunca tira essas coisas E depois um dia Quando for para Uma pessoa Ao nível dela Na hierarquia da empresa Subir Para o patamar seguinte Pá Isso pode me prejudicar Por isso não vou fazer Sei lá Acho que há tantas coisas Teria que pensar mais sobre isso Falaste em cultura Atemporal E tudo mais Que tipo de Tirando do comer animais Eu acho que as capazes Concordar que se calhar No futuro Há uma probabilidade De isso não ser Tão bem visto assim Pá Às vezes perco muito tempo A pensar Porque olho para trás E Durante tanto tempo Houve tanta gente Que fez tanta coisa Sem saber O que aos olhos de hoje É visto como tão mal E Algumas delas São mais craças Como a escravatura É mesmo craça a escravatura Portanto talvez não seja Um bom exemplo Porque mesmo na altura Havia pessoas que já Falavam da libertação dos escravos Havia um padre Não sei se o delas caças Ou o muito famoso Mas às vezes penso O que é que será Que nós estamos a fazer Hoje em dia Que para nós é Completamente na boa E por exemplo Olha se calhar Nos anos 70 Não haver nenhum tipo De preocupação ambiental Nós hoje em dia também Não temos nenhum tipo De preocupação ambiental Mas já sabemos Que é a Flair Não temos Eu tenho É pá Nós enquanto sociedade Nós não deixamos de Não deixamos de comer carro Não deixamos de andar de avião Não deixamos de andar de carro Tipo se for mais barato Ir de carro Do que Se for o mesmo preço Ir de carro Ou ir de autocarro a Lisboa Tu vais de carro E eu também Ah sim Temos Mas não estamos dispostos A sacrificar muito Quase nada Reciclamos Pronto Mas Mais do que isso Acho que hoje em dia Temos mais cuidado Para não esbanjar O que quer que seja Eu diria Que é vestigial Achas Água Eletricidade Sei lá Lavar pratos Em vez de comprar Pratos de plástico Acho que muitas pessoas Hoje em dia Têm esses cuidados Comer Comer Tentar evitar A carne vermelha Ok É vestigial na mesma Mas sim É maior do que eu estava a pensar Sim Mas que tipo de coisas Além dessas É que tu achas Que nós fazemos hoje em dia Podem ser costumes sociais Culturais Regras implícitas Explícitas Que nós fazemos hoje em dia Que no futuro Vão ser vistas É impossível saber Nós não fazíamos Ou será que fazíamos a mesma Porque nós não temos Que nos reger agora Pela moralidade do futuro Hoje não temos Quem é que é o nosso juiz? Somos nós agora Ou é Somos nós Porque a moralidade É uma construção humana Não é uma coisa Objetiva Cosmicamente É uma construção Do homem Para o homem E por isso Nesse sentido Eu acho que A humanidade Não digas homem Olha essas coisas Exato Isso se calhar Vai ser muito mal visto Se calhar não Se calhar vai ser mal visto Gastar energia E perder tempo Com as sílabas extra Quando isso Tipo Quando já for óbvio Que toda a gente Quando diz a palavra homem Está a dizer Homem e mulher E já não houve qualquer dúvida Em relação a isso Se calhar Dizer humanidade É que vai ser mal visto Depende se Nós dizermos homem Em vez de humanidade For um contributo Para a mulher Não ter o mesmo nível De paridade com o homem Ou se for um sintoma Certo, certo, certo E eu não sei exatamente Pode ser os dois Também E não sei Eu acho E agora Eu disse isso Só por dizer Mas realmente É um tema Potencialmente interessante Eu Não sei se Eu acho que se fosse melhor Não faria nenhuma diferença Se eu só dizer O homem Com a gama E os convés de humanidade Mas acho que Essas pequenas coisinhas Acabam por Muitas vezes Confirmar Subconscientemente Que há uma certa Da ideia de primazia Do homem Em relação à mulher Se calhar Um bocado como Dizer uma piada racista A pessoa pode Não ser Não ter uma pinga De racismo consciente No seu corpo E ao mesmo tempo Dizer uma piada racista E a pessoa Até pode Pá, ser Antirracista Acho que um antirracista Não diria piadas racistas Mas pode não ser Nada conscientemente racista E dizer piadas racistas Acho que não tem mal nenhum Mas no fundo Está a contribuir Para uma espécie De ideia De diferença Sim Eu já estive Eu já estive Numa posição Em que Achava totalmente Absurdo Uma pessoa Imagina Entre brancos Fazer uma piada de pretos Imagina Já houve uma altura Em que eu pensei Que era absurdo Ter que ter esse cuidado Porque Pá, se tu sabes Que não és racista E sabes que estás com pessoas Que não são racistas E aquilo tem piada Pá, e Etc, etc Não vejo mal nenhum Naquilo Então Porquê Perder essa oportunidade De te rires Que é uma coisa boa Que todos gostamos Mas depois Percebi que Pá, se calhar Fazeres Mesmo que toda a gente ali Acho que não é nada racista Se calhar ao fazeres aquela piada Estás a Reforçar um bocadinho Ali Um Um viés Não é? Uma coisinha Um bocadinho nada Mais racista Nessas pessoas Que Se calhar nem são racistas Tendo dito isso Acho que Depende muito do contexto Depende muito do contexto É muito importante o contexto Exatamente E eu ia Perguntar Bárra comentar contigo Nós fomos ver o Luís Fiquei Há uns tempos E E agora Ao meio desta conversa Eu percebi-me dessa Debalidade que há Especialmente tendo em conta Que fomos falando Acerca de paradoxos E inconsistências Que nós podemos ter Por acaso Talvez não o Luís Fiquei Mas a mulher Uma das pessoas que abriu A mulher Ela Deu lá um par de piadas racistas E Se fosse um amigo meu a dizer Olha Primeiro Eu nunca diria Se fosse um amigo meu a dizer Eu ia dizer Olha aí Mas eu ali rimo Sim Oh pá Foi muito arriscado Foi assim uma piada Muito forte Vou dizer Porque só estou a replicar Mas o contexto Não é esse Se o contexto importa Este contexto Não é um contexto standard Mas eu estou a contar Foi nesse contexto Por isso acho que contei mal Ela disse mais ou menos Oh yeah You guys don't have black people here Right? Foi assim uma coisa Not that many Exato Tipo Não sejas aqui Não tem muitos pretos Põe não é? As pessoas riram assim Baixinho E ela disse Azar o vosso É muito mais difícil Perceber quais é que são Os bairros piores E pá Eu E estava só ao meu lado Ficámos os dois tipo Eish Pá Como é que ela tem coragem Não é? E realmente Eu senti exatamente o mesmo Que foi Se isto fosse dito Assim Em qualquer outro contexto Eu Pá Não Se calhar não me teria rido Ou não Mas porquê é que nós permitimos Essa borda? É porque tipo Há um contrato E quando alguém vai Para um espetáculo stand-up Já sabe Para o que é que vai E ao passo que estar Com os amigos Não sabe necessariamente Para o que é que vai É porque os nossos amigos Conhecem-nos e sabem Que nós não íamos gostar daquilo Ao passo que a pessoa Que está a dar espetáculo stand-up Não tem necessariamente Que nos conhecer O que é que muda Exatamente no contexto? É que tu sabes Que estás a testemunhar Alguém Que está a explorar Os limites Daquilo que é Correto e incorreto E a fazê-lo com Inteligência e humor E quem sabe fazer isso bem Eu acho que o Luís Siquei Sabe fazer isso muito bem E essa senhora também Soube fazê-lo muito bem Está Tu podes ver essa piada Como uma coisa racista E má Mas também podes ver Como Eu estou aqui A ver em direto Alguém a explorar Aqui coisas Tabus nossos Que Pá Que alguém Se calhar é útil Para a sociedade Alguém explorar Claro que poderás dizer Aí pá Mas Reforçar um estereótipo Não é explorar Mas Pá São 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 Eles estão Eles no fundo Estão a manifestar O arquétipo Do 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 bobo da corte Que era a única figura Que podia gozar com o rei E que E que é uma É um arquétipo Daquele que O rei Deixa Gozar com ele Porque sabe que Aquilo tem uma Isto tem tudo arquétipos Claro que havia reis Que não deixava os bobos Gozar com eles Mas O comediante É esse arquétipo Que nós deixamos Gozar com tudo Porque sabemos Que se o deixarmos Gozar com tudo Mesmo as coisas Que são sagradas Gozou muito com Jesus Também E de certeza Que muita gente Ficou ofendida com isso Eu fiquei furioso Gozar com Ver alguém Que nós permitimos Que goze com tudo Eu acho que É bom para a sociedade Porque nos ajuda A explorar coisas novas E a entender coisas novas E a crescer Mas olha Essa piada Agora que estou a pensar melhor Não foi necessariamente Racista No sentido em que Ela ao dizer Que Que era pior Para os portugueses Ou para os portugueses Neste caso Não saber quais É que eram os bairros piores Não está a dizer nada mal Sobre o que é ser preto Está a dizer que Está a falar das condições socioeconómicas Sim Está a dizer que Olha Nas sociedades Infelizmente Ela disse infelizmente Mas tu podes pensar assim Se ela está a dizer Os bairros As pessoas Os bairros mais Difíceis Há uma correlação Entre quantidade De pessoas negras E bairros difíceis Que podem não ser verdade Mas não tem que necessariamente Ser racista Pode ser até uma crítica À sociedade Por a sociedade Ser racista Será que vamos ser cancelados Poderá falar disto? Acho que não Acho que Portugal ainda acho que não Aderiu assim muito Ao cancelamento Mas acho que eu estava pensando Outro dia O Desporto Não houve assim Desportistas a serem cancelados Será que a malta de Hollywood Tem mais propensão Para o abuso sexual Ou Ou o quê? Ou o que é que se passa? Tipo o Ronaldo O maior desportista do mundo Teve um Um caso Em que Muito mais Craço Do que muitos Dos outros casos Com declarações No jornal Ou melhor Declarações que eu vi No Der Spiegel Que era uma fotocópia Do relatório que ele escreveu A dizer She said no one Stop several times E Não aconteceu nada E continuou a ser O número um da Nike E essas coisas todas Não Foi provado? Foi provado Nada foi provado Mas havia esse relatório Por exemplo E o que importa aqui É o facto de Aquilo de que o Ronaldo Foi acusado Houve pessoas que foram Acusadas muito menos Não é? O Luís Fiquei foi acusado De Se masturbar À frente de pessoas É diferente de ser acusado De De Penetrar e De violar Sim Mas é muito diferente Num caso Tens uma pessoa Que diz O Ronaldo fez isto Aquilo e aquilo No caso do Luís Fiquei Ele disse Eu fiz isto Mas tu achas que fez alguma diferença Ele ter dito Eu fiz isto? Achas que ele não ia ser cancelado na mesma Se não tivesse admitido Ele ia ser cancelado na mesma Mas se ia ser cancelado Isso está muito errado Porque Olha agora Qualquer pessoa Dizer Que uma pessoa famosa Violou Destruir a carreira De uma pessoa Não Estava a falar do Luís Fiquei Mesmo que ele não tivesse admitido Sim O facto de uma pessoa Dizer que isso aconteceu Não quer dizer que seja real Não é? Agora lembra-te uma cena Que é Os atores Não há nenhum estúdio Ou nenhum realizador Que dependa tanto de um ator Como um clube Depende tanto de um jogador Seja de futebol De básquet Não é por tudo O teu próximo filme Podes não contratar o Will Smith O Will Smith E contratar o Zé Manel E pá Se calhar E não há nenhum assim Tão único Imagina E no caso do Ronaldo Em específico Ele Era mesmo Top Um ou dois Do mundo Ao passo que Há atores Não há E a arte É mais subjetiva Do que os resultados Desportivos E então se calhar Faz com que o pessoal Veja de outra forma O tipo de De necessidade Que há de manter Aquela pessoa Na esfera pública Pois E há contratos também Ao passo que os atores Não têm contratos Com nenhum estúdio Pronto Se calhar Acabei por responder A minha própria pergunta Pá Não sei Não sei Porque Acho que Quem é que cancela As pessoas Não são pessoas Muito importantes Muitas vezes São só tipo Um grupo Um twitter mob Não é Não Quer dizer Às vezes são No caso da Netflix Retirou um filme qualquer Do Will Smith Não foi Ou deixou de lançar um filme O Will Smith ia aparecer Não sei Não sei Não achas bem isso? Achas bem a Netflix Ter deixado de mostrar um filme Que já tinha feito O Will Smith Por causa do estalo Que ele deu? Não Não acho bem Eu acho que o que ele fez Foi Extremamente reprovável E por acaso Tive esta conversa Num jantar lá em casa No outro dia Eu até gostava De saber a tua opinião Que é O tipo de repercussão Que uma pessoa deve ter De dar uma chapada Num Como nesse caso Deve ser a mesma Se for num café Do que se for ali E eu acho que não 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 estou a falar Não estou a falar De repercussão legal De repercussão social É muito pior O que ele fez Porque estás A dar mau exemplo Exatamente É como os jogadores De futebol Levarem Eu acho que os jogadores De futebol Deviam levar muitos Mais amarelos E vermelhos Quando se põem A berrar Em frente à cara Do árbitro Porque estão Todas as crianças A ver E acho que é Muito mau exemplo Mas eu acho Que isso é Uma batalha perdida Em termos utilitários Não ia funcionar Os jogos iam acabar Com muitos jogadores Sempre Ou achas que eles Eventualmente iam conseguir Ser convencidos Opa, havia um pau-banco Quem estivesse sempre A levar amarelos e vermelhos Para não saber controlar E deixava de jogar O jogo ficava Se calhar Com pessoas Com mais controle emocional Ah, não sei Talvez Mas para responder A tua pergunta Não, não acho bem Que a Netflix Tenha retirado O filme Do Will Smith Mas Por exemplo Será que O Charles Manson Que Apesar de não ter matado Ninguém foi a mente Por trás do assassinato Da Sharon Tate E depois dos amigos dela Que era Sabes Ela não matou ninguém Eu achei que ela Era um assassino Se eu estiver errado Eu vou afixar isto Nos comentários Vou afixar, não Vou meter nos comentários E depois eu te mais afixo Tenho quase certeza Que ele não matou ninguém Ele foi a mente Por trás dos assassinatos E Uma pessoa pode ir ao Spotify E ouvir a música dele Ah sim, já me tinhas falado disso Isto é curioso Porque A mesma Será que prescreve? Porque a mesma Eu sei que Spotify Não é Netflix Mas Estão os dois sujeitos Só o mesmo tipo De consumidores E então Não é a mesma indústria Mas digamos Que não é a mesma indústria Porque um é filme E série E outro é música Mas digamos Que é a indústria Do entretenimento E Uns Retiram O filme De um gajo Que tem uma chapada Num gajo No outro E outros Mantém Música De um Conspirador De assassinato Agora Por exemplo Eu acho que nesse domínio Aquilo que mais Que me toca mais perto São os filmes Do Woody Allen Toca mais perto Porque é um dos meus realizadores Ou escritores Ou Pessoa de cinema Tudo ele Tudo ele Que eu Adoro Acho que Acho que é mesmo bom Acho que é mesmo fixe Acho que é versátil Quem já viu O Match Point Por exemplo Sabe que ele é capaz De fazer filmes De mais que um estilo apenas No entanto Ele De acordo com O que aparece No documentário Allen vs. Farrow Que está na HBO Max Mas Mas Já que estou a dizer HBO Mas Ele Fez coisas Execráveis No entanto Portanto Deve ser retirado Eu acho que Se calhar deve ficar Mas o que é que ele fez De execrável Ora Ele fez O único facto Que não é execrável Mas é tipo É tipo Altamente Estranho É o facto De ele Se ter casado Com a filha Adotiva Da esposa dele Da minha Farrow Mas onde é que está O que é que isso tem de errado Nota que eu Puxei atrás o execrável Porque eu estava a referir Uma outra coisa E acrescentei o Sim sim Eu reparei Mas tendo visto Mas agora vou corrigir-me E vou avançar um bocadinho Além do Porque no documentário da HBO Não consigo lembrar Exatamente Do que é que era Mas Mesmo numa idade Bastante precoce Ele já tinha tido Alguns Encontros Eventualmente Não sexuais Mas Potenciadores Desse mesmo tipo De situação Com a Com a Rapariga Adotada E além disso Com a filha mais nova Uma filha de 9 anos Ou 10 Também acho que era a filha Da Mia Farrow Não era a filha dele Biológica E E há gravações mesmo Da miúda a dizer Onde é que ela tocou E depois ele diz Que ela foi Coagida a dizer aquilo Mas ao mesmo tempo Tu ouves chamadas Telefónicas Entre os dois Que ela gravou E que deixam Um pouco espaço De manobra Portanto Não Parece-me Bastante evidente Que ele Fez coisas Execradas Portanto Por um lado É que eu consigo Preserir os dois lados Por um lado Se as obras dele Foram retiradas Das plataformas Pode haver Uma espécie De De aviso Para os outros Produtores de conteúdo Porque Porquê que nós temos punição Eu não acredito na punição Só porque sim Eu acredito A punição tem que ter Um significado Utilitário Não categórico Ou Retiras alguém Da sociedade Para ela não continuar A perpetrar o mesmo tipo De crimes Ou então Dá-lhe para dar o exemplo Desmotivas Crimes Futuros De outras pessoas E Por um lado Eu quero continuar A ver os filmes Do Woody Allen Por outro lado Não quero estar A contribuir Monetariamente Para Uma pessoa Que tem o tipo De atitude Tão condenável Contudo Não é uma Opinião que eu vá Aqui a defender A serra minha mente Eu próprio me sinto Um bocado dividido Aquela dialética Onde é que está O artista E a pessoa E por aí fora Mas se calhar Quando compraste Essa camisa Foi dinheiro Para pessoas muito piores Eu não compro Produtos da Coca-Cola Voluntariamente Há mais de 10 anos Porque a Coca-Cola Foi responsável Pelo roubo De duas fábricas O roubo Da água potável Pelo menos em dois sítios Um na Índia E o outro Acho que foi na Colômbia E eu não quero Contribuir para isso Mas eu é Pepsi E qual sabes Qual a diferença? A diferença é que eu conheço O que a Coca-Cola fez E não conheço O que a Pepsi fez E estou perfeitamente Consciente que isso Pode ser estúpido Mas a equerência Só aparece Quando eu For dono de informação Acerca da Pepsi Eu não sou dono de informação Acerca desta camisa Mas sou dono de informação Acerca daquilo que o Dylan fez Pois, acho que nisso Somos muito diferentes Eu não Pai, eu acho que O valor O valor de uma obra De arte Para mim Está totalmente Desligado Do comportamento Do artista Mas não consegues Entreter aquele pensamento De desmotivar Eventualmente Criadores de conteúdo Para não fazerem Não, quanto muito Imagina Mozart Eu adoro Se se descobrisse Hoje em dia Que Mozart Tinha sido Um violador E assassino Em série Eu se calhar Ia ficar um bocadinho Desiludido Pela pessoa Que eu achava Que eu tinha a propotência De achar Que ele era Ou seja, se calhar Ia haver um bocadinho Desilusão De tipo Um gajo que fez Uma coisa tão bonita E que eu gosto tanto Era má pessoa Não é o ideal Mas nunca na vida Ia hesitar Perante Dar-me a mim próprio A experiência Transcendental Que é às vezes Ouvir Mozart Mas estás a esquecer De duas coisas Uma delas é Que Deixaram estar a contribuir Para a sustentabilidade Da Mozart E outra É O Mozart Já prescreveu Não há ninguém Que se identifique com ele Ao passo que se tu E atenção Eu faço questão De sublinhar Que não é Eu não sei Onde me situo Exatamente nisto Estou aqui a explorar Posições E Até és bastante crítico Contra cancel culture Sim E também sou Crítico Das pessoas Que na minha opinião Exageram O conceito De cancel culture Ando aluguros Por aí pelo meio No entanto Não quer dizer Que eu não possa Apontar esta inconsistência Que é Sendo que Um dos objetivos Eventualmente Pode ser Desincentivar Algumas pessoas De fazerem O que queriam fazer Imagina-me No caso A Luís Fiquei O caso A Luís Fiquei É um caso Muito específico Porque ele pediu Ele pediu Para fazer aquilo Houve uma Que estava ao telefone E não pediu Mas ele pediu Para fazer aquilo E a partir do momento Em que pediu Uma pessoa pode ver isso Como está-se bem Ao mesmo tempo Tem-se levantado A questão E lá Eu não sei Onde estou Mas acho que é uma questão Que vale a pena Levantar Que é Será que Apesar de ter pedido Ele não está também A aproveitar-se De uma situação Que tem de superioridade No business Em relação A aquelas duas mulheres E então Ele nunca sequer Devia ter pedido Simplesmente Não devia ter feito nada Agora Com a repercussão Que ele acabou por ter E que está a deixar ter Ainda bem Porque as pessoas Merecem a redenção Dependendo do crime Que cometem E será que Isso não serve Um bocado como aviso Para outras pessoas Que se identificam com ele Sejam que a indústria for Mas dentro da indústria Do entretenimento E se sintam menos motivadas A pôr pessoas Naquela situação É legítimo Um ponto contra isto Que é Mais interessante Para mim Às vezes As pessoas Chegas de boas intenções E de proteger Pessoas mais vulneráveis Como Aquelas duas Aspirantes A stand-up comedians Que estavam na Na posição Do Estavam frente ao Luís Fiquet Quando ele pediu Para se masturbar As pessoas acabam Por ser um bocado Condescendentes Porque Será que As mulheres também Não podem Naquele caso Eram mulheres E se chamam-se Francos Geralmente são Será que eles Não têm Então Estão-lhes A tirar a voz Sim Eu ia dizer isso Mas tu antecipaste Que Estamos um bocadinho A infantilizar Estamos um bocado A assumir Que elas são incapazes De entender A dinâmica de poder Que realmente Pode existir Mas também Pode não existir Não é? Portanto Tu podes ser Grande fã De Luís Fiquet E até seres Aprendiz dele Elas eram aprendizes Ou ajudantes De camarim Cómicas Que estavam A surgir No meio Sim E pode realmente Existir uma dinâmica De poder Mas também Pode não existir Pode ser o caso Que naqueles casos específicos Tenha havido Consentimento absoluto E que elas Por serem Se calhar Não vou dizer inteligentes Mas elas Se calhar Por serem Sensíveis Precisamente a isso E terem pensado nisso Tipo Será que estou a fazer isto Só por ele ser mais poderoso E querer agradá-lo Sim ou não E depois de pensar nisso Tenham dito Opá, sim Podes É possível É possível Que tenha assim É o que se chama De interseccionalidade Mas neste caso De uma maneira Completamente diferente Que costuma ser usada Que é Imagina que tens um homem Que tem 72 anos E é Boa de feio Não é napelativo de todo Mas tem Realmente uma dinâmica É um produtor de Hollywood Clássico Ou algo assim E do outro lado Tens uma mulher Que é Super Atraente Interessante Incrível Não há duas Há duas dinâmicas De poder Como claro que há Perceves o que eu quero dizer? Sim, sim, sim Há um daquilo Que pode empregar E Como nós sabemos Uma pessoa Que está com alguém Especialmente numa fase Mais precoce Nos primeiros dates Ou assim Que está com alguém Muito mais atraente Que eles É sempre o one down E Mas qual é que acaba Por valer mais? A da empregabilidade Provavelmente Opa, não sei Eu vi há uns tempos O documentário Eu tinha porque vi há uns tempos Um documentário Da Marilyn Monroe Ou foi documentário Ou foi uma série Com mais seis episódios Já não me lembro Mas Há mais do que uma pessoa Que diz Não, não, não Isto não era Não era ela Não era ela A fazer tudo Para ficar famosa Eram eles A dizer Fogo Pá, tu és um espanto Tipo Estás a ver? O que é que eu posso fazer por ti? E eu Nesse momento Pensei Ah sim, realmente Ela também tinha um poder No caso dela Se calhar era a beleza E o carisma Agora Nunca vamos saber Exatamente Qual era a dinâmica de poder Mas voltando ao assunto De cancelamento Pá, imagina que se descobre Mas por isso também Os meus dois pontos Em relação a Mozart É que perdes o exemplo E perdes E não há sustentabilidade Estás a proporcionar a Mozart Sim, mas Isto da sustentabilidade Então vamos endereçar Isto da sustentabilidade Acho que também Não é um argumento muito forte Porque Tu quando vês um filme Do Woody Allen E imagina que Vês aquele filme E mandas Mandas 10 euros Para o Woody Allen O que é que ele vai fazer Assim O que é que ele vai fazer De errado com os 10 euros Ou seja Porquê que o dinheiro Não é que ele está Ele está a ser recompensado Não Ele está a ser recompensado Pelo que tu gostas nele Que ele ser um gênio Da escrita E da realização Certo É verdade Ao passo Se isso não acontecer Ele não Está a ser penalizado E está a ser penalizado Não por uma coisa que De uma maneira indireta Está a ser penalizado Por um comportamento Pouco ético que ele teve E os filmes dele Não têm nada a ver Com O que ele fez Mas Como eu disse Outras pessoas Poderão ver isso Como exemplo E então Pensarem duas vezes Antes de fazer o mesmo Pronto Exato E esse argumento Acho-se um bocado melhor Se calhar o pessoal Na hora Tipo Não vai estar a pensar Se calhar o pessoal Acha que safa sempre Não sei Pois Mas pronto Esse do dinheiro Eu não acho um argumento Muito bom Agora O do exemplo Isso que tu disseste Do Luís Ikei Acho que vejo Acho que consigo ver Um benefício aí Numa pessoa Que fez uma coisa Errada Ser Ser cancelada E não me has de ouvir A dizer isso muitas vezes Mas Mas Lá está Ser cancelado Pode querer dizer muitas coisas Não é? Também Tipo Não sou a favor Sou a favor do perdão Acho que o perdão É uma coisa muito importante E muito evoluída E acho quase Quanto mais eu penso E eu penso muito Na vida assim Quanto mais penso No ser humano Como Um macaco Que evoluiu Mais acho Completamente Fascinante A ideia Do perdão Que é uma coisa que Eu acho que Tivemos que evoluir Muito Durante muitos anos Para entender O benefício O benefício próprio Depende dos crimes cometidos Toda a gente gosta De uma boa história De redenção Mas por exemplo O Cosby Que Dragou e violou Dezenas de mulheres Ao longo da vida dele Que tipo de perdão É que ele merece? Ele não vai ter Nem Eu acho que merece Todo o perdão Do mundo Ele pode merecer Todo o perdão Do mundo Dentro do Nosso Âmago Vendo que ele é Uma pessoa Que teve As suas circunstâncias E 40 mil coisas Mas que tipo E Mais vale perdoar Do que não perdoar Mas que tipo de perdão É que ele vai ter Para a sociedade Em termos da sua carreira E desse tipo de coisa Não vai nenhum Deve Eu acho que Deu arruma-me para o lado Acho que chega um ponto De Ah lá está Eu fui ver Luís e quem Tipo Não sou Não sou um radical De arruma-me para o lado Eu fui ver Fui contribuir com o meu dinheiro Para esta pessoa Portanto Que isto se veja Com alguma moderação Eu só acho que sei Que o teu público Neste caso Vai estar muito mais Do teu lado Do meu Mas eu aceito Bring it on Estou a brincar Mas pá No caso do Cosby Arruma-me para o lado Agora a questão é Onde está a linha Eu pá Não conheço muito bem O trabalho de Bill Cosby Mas Vou imaginar Um cenário Ok Ele fez isso tudo Arrependeu-se muito Tal como eu já me arrependi De coisas que fiz E tu também E é um homem mudado E agora Inventou um programa novo E esse programa é genial É incrível Ah, eu acho que sim Acho que deu uma oportunidade Eu acho que provavelmente não Vou um bocadinho Claro que vou de pé atrás Não é? Porque Aquilo existiu E vai ser sempre uma pedra no sapato E não deve ser ignorado E deve ser um sinal De que é uma pessoa Que pode ter uma tendência Para X ou Y Mas Não vejo Não vejo Lá está Olha, usando o princípio Da universalidade De Kant Comportarmos daquela maneira Que Se todos Comportassem Dessa maneira Produziria O mundo Onde nós queremos viver Eu acho que gostaria De viver num mundo Onde se eu fosse o Bill Cosby E tivesse Sei lá Imagina que Tinha estado Drogado Ou num estado equivalente A estar drogado Tipo, não era eu próprio Não foi o caso Hã? Não foi o caso Não, eu sei que não foi o caso Só estou tipo a tornar o dilema Um bocado mais fácil E Mais difícil? Se não Mais fácil para as pessoas Empatizarem com ele Tipo, imagina que esteve num estado Em que a cabeça dele Esteve alterada Por alguma razão Mas, ok E podemos ir por aí Mas já é diferente Sim, sim Então já vamos ao Porquê que é diferente Mas Se depois Se tivesse sido eu E me tivesse arrependido Ah, eu acho que ia querer Que as pessoas me dessem Uma segunda oportunidade Mas aquilo que tu Achas que ias querer Não é necessariamente Aquilo que tu mereces Não é? Tu não mereces nada Quem é que isso Tu mereces alguma coisa? Se não mereces nada Porquê que achas Que mereces uma segunda oportunidade? Não O que eu queria dizer Que não mereces nada É Acho que nós Acho que nós não somos Ninguém Para dizer o que é que os outros Merecem Assim, de uma perspectiva Da sociedade inteira Não sei o que eu quero dizer Imagina Acho que tu podes Sei lá Um dia dizer ao teu filho Olha, não mereces ir jogar futebol Porque não fizeste o que eu te pedi Mas Para dizeres Que A sociedade como um todo Dita que uma pessoa Não merece ser perdoada E E continuar a criar Acho que já é mais Pernicioso Eu penso assim Se tu descobrisses que eu Tu disseste que eu Era um dos teus amigos mais recentes Nós fomos amigos para ele Há um ano e três meses Assumindo que ficamos amigos Logo da primeira vez Que nos conhecemos Aí, ele sabe a data Foi em dezembro Foi faz de 21 de dezembro Olha, eu não sabia Eu não fico chateado Então eu não te mandei Uma mensagem qualquer A dizer feliz Feliz aniversário Ah, sim Deixa eu só fazer aqui uma parte As nossas mulheres Têm uma teoria Que é que um dia Nós vamos desaparecer E vamos viver juntos Para uma ilha na Grécia Ou qualquer coisa Quem diz as nossas mulheres Diz a mulher dele Não, a Grécia também já disse Coisas do género Sim, tu já partilhaste comigo Não, o que eu perguntei uma vez foi Isto é Perguntei-se se tu fosses uma mulher Se ela teria ciúmes E ela disse que não Isso é curioso Eu disse que sim Disse que sim Isso é curioso Mas isso é outra história Se tu o descobrisses agora Ou daqui a um ano Ou Podia ser agora Acho que a nossa amizade Já está sólida Solidificada Que eu tinha Cometido Feito o que o Bill Cosby fez Que tinha violado Budgeiros Depois de os ter drogado A parte de drogar Ninguém é importante Mas É importante Mas bastava violar Tu podias Nunca mais Tu nunca mais ias Valhar para mim da mesma forma Portanto Ou não É no fundo É um bocado isso Que a sociedade faz Com o Bill Cosby Nunca mais olha para ele Da mesma forma Então Não se sente tão bem Em estar-se a rir Ele não se quer produzir mais nada Mas pronto Vamos assumir Não se sente tão bem Em estar-se a rir De uma pessoa Que fez o que fez Eu acho que é um bocado isso É nunca mais ias ver Da mesma forma Sim Mas se tu lançasses O teu livro Eu ia Se tu lançasses o teu livro E se A crítica De ser sequer incrível Eu ia ler Ias comprar Sim Ia comprar Ia ler Mesmo sabendo isso sobre ti Então se é um livro Inacreditável Considerado Dos melhores livros Até agora Do século XXI Eu quero ler esse livro Porque eu roubava Assim não estava nada Ah parte do dinheiro Tive esquecido a parte do dinheiro Mas pá Eu não sei Pois Porque se calhar tu achas Que tu usarias Esse dinheiro Para drogar mais crianças Não Não Mesmo pá Só pela cena de Estar a contribuir Sim Estar a contribuir Para o acesso De uma pessoa Que fez algo Tão errado assim Mas tu nos teus impostos Contribuis Para as prisões todas Mas eu não sou Contra as prisões Não Mas estás a contribuir Para a comida A Playstation Em alguns casos As atividades Tudo De pessoas Muito horríveis Mas isso não vai contra Eu acho que as pessoas Eu Bill Cosby Eu Eu espero que o Bill Cosby No seu íntimo Esteja feliz Neste momento Ou está Porque eu não Quero punição Ou sofrimento Por nada Da mesma forma Como nas prisões Pá Eu quero Por exemplo Eu acho que se alguém Matou alguém E Melhor exemplo O De vez em quando Aparece alguém Que está a ser julgado Pá Tem pá E 90 anos E era Guarda prisional No Em Birkenau Ou Auschwitz Ou uma cena qualquer Ou então No Comér Rouge O Camboja E tem 80 anos Ou 90 E Eu só quero Por que essas pessoas Vivam esta vida Felizes Porquê? Porque aqui Lá está Já retiramos da equação A punição Para punição Não acredito nisso Retirar da sociedade Para não fazerem Aquilo que estão a fazer cá fora Não se aplica Porque já não existe Comér Rouge Já não existe Partido Nazi Ele já não tem capacidades físicas De fazer o que faziam Não se aplica Dar o exemplo Também não se aplica Porque é uma situação Específica demais Entende? Então nesse caso Eu acho que o pessoal Deia ser libertado Agora As pessoas iam sofrer Familiares De pessoas Que tinham sido mortos Naquele campo De concentração Ou assim E valeria a pena Perder uns minutos A pensar Será que Vale a pena Fazer com que as pessoas Não sofram Porque querem ver Esta pessoa presa Porque os avós deles Morreram nunca De concentração O que é que importa mais? Eu acho que Queres que a outra pessoa Sofra Por si só Não é bom Não pode ser critério Não Pode ser critério Mas nunca na vida Podes dar o mesmo peso Pelo menos para mim É isso Do que A liberdade De uma pessoa Tipo pá Acho que não devíamos Dar tanta importância Às pessoas Que quererem ver Quem fez o crime A sofrer Mas deixa-me só Fazer uma ressalva Pá Se Olha Sei lá O Green Mile Conheces o filme? O livro? Sim Só ouvi o filme Morrem crianças Não é? Tipo Das piores coisas Que pode acontecer E nesses casos Muitas vezes As pessoas Querem Morte de capital Para quem matou os filhos E eu Só queria fazer esta ressalva Se eu estivesse nessa posição Pá Que é uma posição Tão longe De onde eu estou agora Que eu nem consigo imaginar Se calhar Eu ia sentir vontade Também Que ele morresse Ou que sofresse Mas Pá Da minha experiência de vida Até agora Acho isso uma coisa Execrável E triste Querer que a outra pessoa sofra Claro Claro E as decisões Não devem ser tomadas A nossa opinião Acerca de algo Não deve Adivir De um momento Em que nós estamos Completamente bêbados Com esse sentimento Mas este meu exemplo Do Camboja Do Comer Rouge E do nazismo Era só para explicar Que Não quero que o pessoal Sofre só porque sofra Eu espero Genuinamente Que o Bill Cosa Neste momento Esteja feliz Em vez de triste Porque mais vale É mais uma pessoa Feliz no mundo E isso é fixe Isso é bom No entanto Em termos de Reprocussões sociais Questiono a importância Delas Questiono se elas Não serão importantes Para poder Criar um Ambiente Não de persecução Mas um ambiente Em que as pessoas Sabem Que Qualquer pessoa Pode ser apanhada Porque o Bill Cosa Era o Bill Cosa Não é tipo Então resumindo Vês no papel Vês no cancel culture Um bocadinho O papel Da dimensão Da lei Que é aquela Que desmotiva Crimes futuros Sim Aplicado Obviamente Depois há muitos exageros Claro Sim, sim, sim E Mas aplicado Com algum peso e medida Que será sempre difícil Saber exatamente Qual é o correto Acho que pode ter Um efeito positivo É cultura Olha É Eu acho que há muita gente Que Pá Acha que Safa-se com tudo E com isto Tu percebes Já não é bem assim Tipo hoje Imagina-me Um agente De Hollywood Hoje em 2022 Vai pensar Muito bem Antes de sugerir À sua A potencial atriz Que vai representar Antes de sugerir Que se ela fizer Um favor ao outro Que ela representa Agora é o contrário Essas pessoas vivem Num Num temor De Dizer a palavra errada Numa reunião Com uma mulher jovem E de serem acusados De acidente sexual Não é bem assim Mas há Mas há isso Há esse medo Nas empresas Há esse medo Não sei se há esse medo Como tu Dizes Mas há relatos De pessoas A dizer que têm esse medo Há relatos de pessoas Que dizem que têm esse medo Pronto Ok Isso aí Nada contra Mas acima de tudo Hoje em dia Acho que O Me Too Contribuiu Para o pessoal saber Que já não se safa Com qualquer coisa Sim, sim E foi Acho que foi muito importante Agora O que eu acho muito interessante É o facto de nunca ter Pegado em Portugal Tipo Já se falou Tipo A Catarina Furtado Uma vez numa loculesa Disse qualquer coisa Mas não disse nomes Aquela atriz loira também Aquela atriz loira Do Das três irmãs Do super pai Não me lembro o nome dela Mas ela também Acho que não falou Em ninguém em específico Mas também há histórias De pessoas que foi provado Que mentiram Em Portugal Ou no mundo Por exemplo Com aquele jogador de futebol Como é que o acusou Roberto Medo na Grécia E que depois apareceu Os SMS dela A dizer E percebeu-se que era tudo Era um aproveitamento Do Me Too Sim Mas eu nunca Sei que há pessoas Que mentem Ah, sabes? Sei E é sempre um bocado difícil Aparentemente Pai Se eu posso estar errado Isto aqui é dito assim Com um grain of salt Como se diz em inglês Mas Pode dizer Com segurança Vou dizer mais de 90% Tenho ideia que é mais que isso Mas vou dizer mais de 90% Das acusações de violação São todas verdade Portanto É impossível E isso deixa-nos um bocado Porque Parece que os crimes sexuais Acabam por Serem vistos De uma forma diferente Do que o resto Dos crimes Que é Geralmente uma pessoa é vista Como inocente Até prova em contrário Não é? Exatamente E parece que em muitos crimes sexuais As pessoas A cultura está a mudar De uma forma Em que as pessoas São vistas como Culpadas Até prova em contrário Como foi o caso Do Rubens Semedo Por exemplo E Isso é porque As mulheres foram Durante tantos Tantos anos Inferiores aos homens Então Em termos de poder? Sim Em relação Mas menos Sim Então estamos numa Estamos como sociedade Acho eu No final De uma luta Pela igualdade Das mulheres Já acabamos A nível de igualdade Dos direitos básicos Como votar E como Isso tudo Já Essa batalha Acho que já fez muito trabalho Bom Mas como ainda estamos Um bocado na ressaca disso Acho que temos essa tendência De De assumir logo Que é a mulher Que está a dizer a verdade Mas eu acho E espero Que daqui a mil anos Ainda estivermos por cá Já não vai ser assim Porque A cena do A luta Pela igualdade Do homem e da mulher Vai ser uma coisa Tão antiga E já vai ser tão óbvio Espero eu Que Que somos iguais Não vai haver nem Discriminação positiva Nem negativa Acho que há muitos assuntos De Se olhares para A civilização humana Há muitos assuntos Que Estavam muito mal Imagina como as mulheres Não terem praticamente direitos Depois Nós como civilização Começamos a trabalhar E começa a correr bem Começa a correr bem Começa a correr bem E depois passa do Se calhar Valor razoável Vamos um bocadinho longe demais E isso é um bocado inevitável E a consequência De uma memória recente Disto Que era horrível E depois tenho esperança Que ok As pessoas começam a perceber Ok Se calhar já resolvemos isto E Volta aqui para a mãe Às vezes penso um bocado nisso Quando Há determinados segmentos Da população Que acham que Um homem Branco Nasce com bocado Quase E Depois Quanto mais privilégio tiver Mais bocado tem É racismo Para mim isso é racismo E isso Não é necessariamente racismo Porque às vezes são os próprios Brancos a dizer isso E será que isso é racismo? Se é uma pessoa da mesma raça A dizer isso Se fosse preconceito contra uma raça Não sei se é preciso ser De uma raça Que não é essa Para ser conceito É racismo Mas Fimiótica à parte E Às vezes deixa-me um bocado Não fico a sentir-me triste Ou nem nada disso Tipo está tudo Mas Assusta um bocadinho Assusta um bocadinho E obviamente eu Consigo Perceber que uma mulher Pode chegar e dizer Então e como é que achas Que eu me sinto? Não achas que eu sinto Me perennemente afestada? E eu digo sim Mas uma coisa não invalida a outra E às vezes Quando uma pessoa faz o exercício De imaginar o futuro Exacerbando-se Qualidades do presente Deixa-me quase a perceber De uma maneira distópica Que Mas não acredito Que isto realmente vai acontecer Mas que realmente Haja um peso institucional De uma pessoa ser branca E que possa ter menos Acho que nunca vamos chegar ao ponto De Ter menos direitos Óbvios Mas ter menos voz Por exemplo Os brancos Porque já tiveste voz Durante séculos Apesar de cada pessoa Só estar viva Há um par de décadas Seres tipo Pois eu acho que sou mais otimista Eu acho que é igual À questão Não acho realmente Que isto vai acontecer Mas às vezes Atravessa-me o espírito Às vezes vejo Um determinado movimento E vejo Tens medo do marxismo cultural Podes dizer Não curto esse termo Estou brincar Ok Mas eu acho que É uma coisa parecida Eu acho que Lá está Houve tantos anos disso E agora Fomos um bocado longe demais E ser Branco e homem É É uma coisa quase religiosa Isto é No sentido em que É o São os maus Não é? Há os bons e há os maus E Aquelas pessoas Nascem já com A maldade É como todo o tipo de racismo E todo o tipo de Para mim Todo o tipo de discriminação De seres humanos Para mim é igual Achares que os brancos Nascem Com alguma característica deles Que eles devem sentir culpa Para mim não faz sentido E Eu acho que faz um bocadinho de sentido Mas continuo E acredito que Que havemos de voltar Acredito Não me preocupa assim tanto Porque acho que confio no bom senso da humanidade E acho que eventualmente Vamos deixar de falar de racismo E vai haver uma fase E se calhar já estamos a entrar nessa fase Em que O facto de Ainda existir Calma Já estamos a entrar nesta fase Em países de primeiro mundo O facto de Continuarmos a falar Tanto de racismo Se calhar vai atrasar O final do racismo Eu acho que não Isso é o que o Morgan Freeman diz E Tu tens que falar de um problema Para trabalhar na sua resolução E Acho que não se fala De mais de um problema Que afeta tanta gente Mas Imagina isto Porque eu estou a dizer Isto acerca de Eu não gosto da ideia De que alguém por ser branco Possa vir num futuro distópico A ser visto como um ser humano inferior De alguma forma Isso é uma coisa Mas não é futuro É presente Sim Mas não é Não está prevalente Nas sociedades ocidentais É uma ideia que surge Em alguns segmentos da população Sim, sim, sim Não está prevalente E reitero que Não acho que vá acontecer Mas às vezes penso nisso Portanto Isso é uma coisa Não quero isso Não quero que alguém veja Que eu sou mau Só porque eu sou branco Ao mesmo tempo Deixa-me fazer esta pergunta Imagina que Tu Tu Tens A tua família é muito rica Quando nasceste Os teus pais já tinham muito dinheiro E tu agora tens 36 anos Ou lá a idade tens E Imagina que tens muito dinheiro Todo o dinheiro que tu tens Os teus pais deram-te E tens Sei lá Tens um milhão de euros Por exemplo E depois descobres Que os teus pais Têm tanto dinheiro Porque Quando o teu pai era puto Roubou a ideia E um sócio dele E tu sabes Literalmente Tu consegues ver Que tu tens tanto dinheiro Porque há uma pessoa Que não tem dinheiro nenhum Tu sentes algum tipo De obrigação Em Restituir Os descendentes Daquela família Sinto Uma obrigação Não de É uma pergunta Lixada Eu sei Mas Não Não acho assim tão lixada Porque imagina Para responder É lixada Depende da tua resposta Sim Para responder a isso Vamos falar da palavra Privilegio Quando te conheço Alguém novo E no final Imagina Conheço alguém num jantar E no final da noite Vás embora E Adoraste Conhecer aquela pessoa E se calhar Dás um passo ao banho E dizes Olha foi um privilégio Ok O que é que tu queres dizer Quando dizes isso Queres dizer que Fogo Sorte que eu tive De poder conviver Um bocado contigo Não é Estás a Estás a reconhecer Que Que tiveste essa sorte E quando estás a dizer Essa palavra Estás tipo Cheio de alegria Certo Sim Fogo Foi um privilégio Estás a sorrir E eu acho que é assim Que deve ser vivido O privilégio É Eu sei que Por ter nascido Em Portugal E por Se calhar Ser homem E se calhar Ser branco E ter mil privilégios Ser alto É um privilégio Está estatisticamente provado Então tu estás a invadir A pergunta Não Não Ok Já vou lá Tenho um monte de privilégios E Eu vivo Ou tento viver Mas acho que consigo viver O meu privilégio Com essa alegria De Fogo O que é que eu posso Fazer com isto E acho que foi um bocado Por causa disso Que tive o ímpeto De me envolver No autorismo eficaz Acho que foi um bocado Por causa disso Essa alegria Do privilégio Que me fez começar O Kolkata Relief Que é a minha ONG Na Índia Acho que foi Sentir esse privilégio Que me fez começar Este projeto Que é um projeto Que me ocupa Bastante tempo E que não É também um projeto Sem fins lucrativos E então Eu acho que é assim Que deve ser vivido Esse privilégio Então se eu estivesse Nessa situação Se eu ia sentir Mais a obrigação moral Em relação à família Que o meu bisavô roubou Não sei Mas ia tentar viver O privilégio Dessa mesma maneira Que não é Não é o de apontar o dedo E dizer Tu és privilegiado Tens de sentir culpa É o contrário Tu és privilegiado Tipo O que é que vais fazer com isso? Como é que vais ajudar os outros? Eu nesta Estou a ser Tão honesto Quanto me é possível A ceder Porque eu nunca sei Mas eu Quero crer Que Devolveria Pelo menos Uma grande parte do dinheiro Ao gajo Que está A arrumar carros Hoje em dia O filho do amigo Do meu pai Eu acho que também Sentiria esse ímpeto De fazer De o fazer Agora Portanto Isto tem a informação A Informação B Ah eu sei que Muito daquilo De que eu beneficio Adveio Adveio Da exploração De muitos povos Às vezes Essa exploração Teve um efeito pernicioso Por exemplo Todo o ouro Que nós trouxemos do Brasil Acabou por ser Mal para a economia portuguesa É estranho Não sei explicar melhor que isto Quem quiser veja 45 graus Se eu me lembrar também Ou se alguém me lembrar Depois eu meto-me no comentário Mas Na sua generalidade Eu Sei que Que a minha qualidade de vida Está em cima das costas Dos outros E E isso Deixa-me a sentir-me Um bocado Desadequado E desconfortável E Mas como está Assim meio difuso Como eu não sei Como eu não consigo ver Uma linha tão clara Acabo por conseguir Dar uma desculpa A mim mesmo Para não poder abdicar De qualquer cena supérflua E pôr nas mãos De alguém que não tem nada Ok Então É parecido com a camisa No sentido em que Tu há bocado Estavas a dizer que O facto de não saberes Se o dinheiro Que usas para comprar Aliás Que o dinheiro Que usaste para comprar a camisa Vai para alguém Mau Faz com que Não tenhas cuidado A comprar a camisa No cenário em que tu sabes Qual foi a família Já não posso escudar-me Na ignorância Exato Já não posso escudar Na ignorância Sim, olha É interessante Mas Analisando esse sentimento Em todas as suas ramificações Tu podes Toda a gente tem Antepassados Que fizeram coisas horríveis E coisas incríveis Então será que tu deves ser Beneficiado Pelas coisas incríveis Que os teus antepassados fizeram Não é? E isto aplica-se também A povos Porque imagina que Imagina que há uma tribo africana Que no Isto Tudo aponta Que aconteceu assim Não é? Os escravos Que os portugueses Levavam de África Para a América Latina Normalmente era uma tribo Que Vencia outra tribo E escravizava Então imagina Que tu tinhas que pagar Reparações A esse A esse Povo Que foi escravizado Apesar de não teres Literalmente escravizado Sim E depois Esses Por tua vez Tinham sido escravizados Por outros E por outros Se calhar o dinheiro Dava à volta E voltava para ti Se calhar não Mas só estou a dizer que Se tu vais abrir Se tu vais abrir Essa caixa Então De alguma forma Tens que definir Ok, mas vou até onde? Não é? Vou até os homoiretos Ou vou até os últimos 500 anos Ou vou até Os celtas Chegarem a Portugal E terem invadido Portugal E por isso As pessoas entre nós Que são descendentes de celtas Devem alguma coisa Aqueles que são um bocadinho Mais descendentes De visigodes Ou de marroquinos Ah, torna-se um bocado Complexo Definir Que culpa é que deve sentir A questão é É verdade Só uma nota Às vezes o pessoal Escusa um bocado Os portugueses Dizendo que não escravizamos E é verdade que não escravizamos Eles compraram Escravos Não escravizaram Mas quando tu aumentas Como nós sabemos A procura Por uma turinada commodity Ela vai aumentar Portanto Eles acabam por influenciar Diretamente No processo De mais escravatura Mas os portugueses Também tinham escravos Sim, mas eles Não eram eles Que iam buscar à vila E tornavam escravos Sim, eles compravam Sim, mas tinham escravos Compravam Sim, claro que tinham Mas o que eu quero dizer É que o O comprar também é escravizar Porque aumentas a procura Então o pessoal vai aumentar A oferta lá E se tu dizes faz sentido Eu consigo perceber isso Eu lembro-me uma vez Estar no México E estava em Couchsurfing Com uma rapariga Que era Meio espanhola Era crioula Era meio espanhola Meio Indígena E eu era apenas Ela já tinha recebido Várias dezenas pessoas Eu era apenas O segundo branco Que ela recebia E ela tinha Alguns problemas Quem quiser leia o meu livro Ela tinha alguns Problemas Tipo Gostava-lhe o facto De ela ser meio espanhola Por exemplo E ela A tribo dela era Zoc E ela falou muito Acerca disso Acerca da exploração Dos europeus E depois eu por acaso Fui investigar Depois para escrever O meu livro Acerca da tribo dela E era uma tribo Que era famosa Por escravizar outras tribos E realmente Isso acontece Porém Isso faz tudo muito sentido Mas faria mais sentido Se houvesse uma Ou um maior estado De privilégio no mundo E ninguém tinha A fazer nada Mas Se calhar Mesmo que nós E tu sabes isto E dizer melhor que eu Mas sabes No mínimo tão bem quanto eu Mesmo que nós Não Tivéssemos O que temos Às custas Do sacrifício De outras pessoas Mesmo assim Nós se calhar Já devíamos Partilhar O que temos Ainda por cima Sabendo Que numa história Recente Houve Essa exploração Parece que esse ponto Acaba por valer mais Pelo facto De nós termos Efetivamente Esse privilégio Porque se nós Fôssemos pobres E Numa geração anterior Os nossos Antepassados Tivessem explorado Tribo A Sentíamos menos Responsabilidade Em ter que restituí-los Porque Não íamos dar O pouco que tínhamos Mas a verdade é que Nós temos Boa Então se calhar Já devíamos dar De qualquer maneira E não damos E ainda por cima Há esse fator De provavelmente Agora É difícil saber Também não sei Até que ponto É que Se calhar Se não tivéssemos Ido nunca à África Será que as coisas Eram iguais Cá e lá E o que é que é Muito tempo E o que é que é Pouco tempo É uma geração É duas É dez É cem Cinco Cinco é a resposta Cinco é a resposta A partir de cinco Para trás Já não tens que sentir culpa Não mas olha Realmente é muito interessante E Como quase tudo Acho que Não há ali um É difícil dizer Olha é a partir de X gerações Mas lá está Se calhar se tu No teu cenário Tu não tinhas convivido Com o teu antepassado Que tinha roubado tu Não tinha sido Teu contemporâneo Sequer Era um antepassado Direto Tipo o meu avô Mas vamos dizer Que eu não tinha convivido Com ele O que mais importante No meu cenário é É um facto E dá para saber Quanto e quando Não é como Os descobrimentos Em que pá Um gajo estava lá É um facto Que aconteceu Dá para saber Quem é que foi E como é que o dinheiro Foi transferido Do meu avô Para o meu pai E do meu pai Para mim Pois olha Eu acho que E foi por isso Que comecei assim Eu acho que a resposta Passa um bocado Por veres o teu privilégio Com alegria E como Uma responsabilidade Positiva Para partilhares a sorte Que tiveste Com quem teve menos sorte E por isso é que eu gosto Do altruismo eficaz Porque olha Ok Os meus Tetra-avós Escravizaram Os tetra-avós Daquele sítio Mas eu agora Quero dar 20% De tudo o que eu ganho A ONGs Altamente eficazes Para reduzir o máximo De sofrimento Que eu posso no mundo E o sítio onde eu posso Reduzir mais sofrimento Não é No sítio onde os meus Tetra-avós Escravizaram pessoas É no outro sítio Nada a ver E para mim é mais importante Isso Do que a culpa histórica Então Em última análise Vai sempre parar aí Vou usar o meu privilégio Para dentro das minhas Capacidades morais Tentar Deixar o mundo melhor E reduzir o sofrimento Mas continuamos A não fazer isso De maneira nenhuma Tipo nós Nós já falamos Muitas vezes do pledge E o pledge é Há um movimento Dentro do altruismo eficaz Em que o pessoal Faz uma promessa Como é que dirias pledge? É Faz um compromisso Faz um compromisso A doar 10% De tudo o que ganha Ou 5 Ou 2 Eles sugerem 10 Mas pode ser o que tu quiseres Ok E Eu penso muito nisso E também me escudo Na Falta de Consistência Financeira que tenho E por aí fora E pá E esse é um 10% Sérgio Tipo nós Nem o mínimo Nem o mínimo fazemos Eu e tu E o Zé Manel E eu sei que tens a Eu não estou a desvalorizar De maneira nenhuma Todo o trabalho Que tu fazes Na Calcuta E é espetacular Não é de maneira nenhuma Minha intenção Desvalorizar isso Mas temos Muito mais Do que precisamos E mesmo 10% Recuramos a fazer isso Portanto Soa muito bem Isso Mas acabamos Por não fazer nada Está bem Mas se não fazes Para essas pessoas O que é que has de fazer Para Acho que O teu tetra-avô O tetra-avô Imagina que é o teu avô Ou o teu pai Porque a questão é Se é o meu avô Que roubou E deu o dinheiro ao meu pai Roubou uma ideia Inventou a máquina Costurar E o meu pai ficou rico com isso Eu fiquei rico com isso Hoje em dia não faço nada Só vivo desse dinheiro Será que é tão Pior assim Será que não dar O dinheiro de volta Aos descendentes Daquele avô Que hoje em dia Iam andar a arrumar carros Será que isso é muito diferente De ser eu a roubar a ideia Então eu respondo-te a isso Com uma pergunta Imagina que tens um Estás numa sala E tens Duas Duas crianças a afogar Numa das salas E uma criança a afogar na outra Mas A criança que está A afogar sozinha É neta De uma pessoa Que o teu pai roubou E as duas São pessoas que tu não conheces Que vivem na África subsaariana Qual é que salvarias Uma criança Ou duas Duas Pronto Então parece que tem mais valor para ti A quantidade De vidas que salvas Do que O facto de ser descendente De alguém Que o teu avô prejudicou Não é ser descendente É ter o dinheiro É poder ser descendente E não ter nada É ter uma qualidade de vida Muito superior Porque recebia o dinheiro Diretamente De uma ação condenável Não é só ser descendente Sim Mas é igual Isso muda a resposta A tua resposta Não, na verdade não Pois, então acho que é um bocado por aí E eu estou a vestir o meu chapéu De altruista eficaz aqui E acho que Nesses cenários faz sentido Me ajuda a não sentir culpa histórica Olha Pedro Já chegamos aqui à horinha À horinha? Sim Uma boa horinha É o que as pessoas me têm Mas só temos uma hora, não? Não, chegamos assim Aqui à horinha do final Ah, ok Muito obrigado Obrigado a Deus Sempre um prazer Eu e o Pedro Devemos ter para aí Sei lá Dez horas De conversa Na internet Temos um desassossego Que é um dos programas do Pedro Desassossego No YouTube Desassossego Pedro on the road De quatro horas de conversa E o Tomás Temos três episódios Ou quatro De Metamorfose Ambulante Que são histórias de viagem E devemos ter mais aqui Também sobre outros assuntos Espero que tenham gostado Quem quiser seguir o Pedro Nas redes Em Pedro on the road No Instagram Olá, este gajo Estou a colar-me Estou a colar-me Estou a dizer Mas eu ia dizer Ah, desculpa Estava com medo Quando disser Não, mas por acaso Tranquilo Não fiquei chateado Se gostaram E acharam interessante Partilhem com alguém Que também possa gostar disto Façam like E comentem O que é que acharam Onde é que nós erramos Subscrevam Corrijam-nos Exatamente E cliquem no sininho Isto porque são maneiras Grátis E muito fáceis Com um movimentozinho Do vosso dedo Para apoiar este projeto Se quiserem apoiar mais Há de haver um link Algúrs Para um sistema De mecenas Em princípio Vai ser o Donor Box E muito obrigado Por terem estado connosco Até à próxima Tchau, tchau Tomás Um abraço Top Temos ainda de bolsa Ali à parte Chegaste Achei Tchau 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 Obrigado.